Olá gente, muito que boa noite! Começamos mais um RPG Zulu, Hotel Santos! E, bom, antes de mais nada, eu quero agradecer lá pela última live que o pessoal ajudou bastante o Rio do Sul. Deu pra ajudar bastante pessoas, né amiga? Deu pra dividir o dinheiro pra várias pessoas. Ainda não tá tão legal a situação quanto deveria tá, né gente? Mas, pelo menos não tá mais debaixo da água, então já pelo menos isso, né? Só que, enfim, vamos torcer aí que continue não chovendo mais severamente igual antes, enfim. E é isso. Mas vamos ficar, pensar agora positivo, pensar mais alegre. Então, hoje a Bianca não pôde vir, mas a Vanessa apareceu e tá tudo bem. Aí, basicamente, a personagem dela vai ser interpretada por mim, de novo. Por mim, igual da última vez, pela... que eu interpretei a Vanessa. Ela vai continuar com todos vocês, enfim. Mas, eu queria pedir pra vocês contarem um pouquinho do último episódio, como foi, o que aconteceu. E aí a gente dá os primeiros, os últimos recados, né? Os últimos recados e volta pra... e começa de novo o nosso RPG Zin. RPG Zin. Posso começar? Claro, por favor. Então, vamos lá. Bom, no nosso primeiro episódio, a gente entrou numa... Como é que eu posso dizer isso? Ah, a gente entrou numa reunião de terceirão. Só que alguns anos depois da formatura. Então, a economia do Brasil começou a melhorar. A gente pensou, por que não reunir essa galera num hotel temático, enfim. E aí a gente, os esquisitos, resolvemos fazer uma festa de terceirão, um reencontro de terceirão, nesse hotel. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu que nem todos os esquisitos apareceram. Tem um cara chamado Leandro, que não pôde aparecer. A gente não sabe, ninguém se lembra quem é esse cara. Mas ele estava programado pra ir junto com a gente, mas ele não foi. E aí nós entramos no trem, encontramos o Bruno. Isso? O Bruno, que foi o nosso recepcionista. Ele é muito, muito parecido com o Lázaro Ramos. Mas não é, é o Bruno. Mas é muito parecido. E o Bruno foi extremamente muito simpático, recepcionou a gente muito bem. Entramos no trem, ele contou uma breve história. E aí lá no trem, nós achamos uma revista que dizia que o Hotel Santos era mal-assombrado. Que uma vez que você entra, você não sai mais. Que tem espíritos lá e não sei o quê. Minha personagem ficou bem cética diante dessa situação. Mas a personagem da Bianca ficou bem abalada. Então a minha personagem segurou um pouco a barra, assim, não debochou tanto. Porque alguém ficou um pouco impressionada com aquilo. Fomos almoçar, indicaram pra gente a lasanha. A gente aproveitou e comeu a lasanha com coca diet, porque ainda não existia coca zero. Então a gente aproveitou pra tomar uma coca diet. E aí fizemos uma parada na vila antes de chegar ao hotel, porque o hotel é muito no interior. Nessa vila, a gente encontrou uma loja de vestidos. E aparentemente o Benjamin encontrou uma criatura dentro daquele vestido. Ou presa junto com o vestido e tudo mais. A gente foi investigar, não descobrimos nada de útil. Só que existe uma invocação maligna ali. Qual era o nome do vestido? Alguém lembra? Berenice era o nome do vestido, né? Então quem assistiu a primeira temporada já pegou o easter eggzinho aí. Era o vestido de debutante, né? Pra ser usado, de debutante pra ser usado com 21 anos. Então segue o baile, licença poética. Exatamente. Cultura menos bárbara. 21 é melhor que com 15, na verdade. Exatamente. É real, é real. E aí nós decidimos por bem ir pro hotel, porque a coisa tá ficando muito maluca, assim, né? A Bianca também teve um encontro com uma estátua. E aí, eu não lembro se ela chegou a compartilhar com a gente o encontro. A gente chegou a... a gente foi ver. A gente foi ver a estátua. A estátua do Henrique... Esqueci o nome dele inteiro. Mas era também a referência à primeira temporada. É Henrique Batista Jr., alguma coisa assim, né? Não, Batista. Esposito. Batista sou eu. É verdade, amigo. É... É Esposito, alguma coisa Esposito. É. É Henrique Esposito Jr., alguma coisa assim. É. Algo assim. E aí, depois desse encontro, a gente decidiu que era uma boa hora pra gente partir de uma vez pro hotel. E aí, foi a primeira vez que a gente teve contato com o Bernardo, porque dentro da van... Era uma van ou era uma Kombi? É uma Kombi, né? Uma Kombi, né? Aquela Kombi padrão, sabe? Branca e azul. Com o ventilador. Eu imaginei ela com o ventiladorzinho ali na frente. E aí, dentro da Kombi, o Bernardo teve um relacionamento com a Fernanda no ensino médio. Então, eles tinham uma intimidade, mas a Fernanda não entendeu muito bem o que estava rolando, até que caiu a ficha e ela... Vamos embora, vamos pro hotel, vamos pro hotel, vamos pro hotel, vamos pro hotel ligeiro. E rezando Ave Maria. E dei um terço pra Bianca pra nós ir rezando daqui até lá, porque algo de errado não estava certo. E segundo o mestre, a Vanessa estava com a gente em todos esses momentos. Sim. Ela só estava ali mais introspectiva, talvez ela seja um pouco gótica. Anos 2000, né, amiga? Emo? Um pouquinho emo? Pensando aqui como que eu consigo um hábito, pra mim também, porque vai ficar legal com meio arrastão. Mas aí também a gente tem uma... Todo mundo tem uma teoria, que debaixo da roupa da Fernanda, ela está usando uma lingerie vermelha. Pra mim, a melhor cena do outro episódio foi, tipo, a gente sempre teve problemas com a turma. Ah, eu nunca tive. Ah, eu até... Inclusive... Inclusive, eu tenho que fazer uns cortes, depois da gente fazer uns cortes pra colocar num pé, isso vai ser engraçado. É, realmente. E aí, finalmente, vocês, né, chegaram ali no hotel, então, e aparentemente vocês conseguiram ver alguns animais silvestres, né? Na verdade, se vocês se concentrassem muito bem, vocês iam poder ver algum animal silvestre ali, né, pela redondeza, até talvez um lobo-guará, talvez. Eu esqueci da parte que a gente já chegou no hotel, perdão, e fugiu. Imagina. A gente chegou no hotel e fomos recepcionados pela dona do hotel, que se chama... Deus, é o nome da minha personagem? Esqueci. Manuela. Manuela, isso. Manuela. Eu e o guri, que foi meu bebê na última temporada, e o meu bebê agora está com pelitos pretos, o que me preocupa muito, porque na primeira temporada, quem tinha pelos pretos estava com um encosto, a gente pode dizer assim. Então, me preocupa-se muito do meu bebê. É que é engraçado, né, falar que tava a cuca dentro deles, porque a gente imaginou uma jacaroa, né, mas a cuca no meu universo é bem diferente, tá bom, gente? Ela é um espiritu. Eu quero o universo do seriado na espírita. Oi, amiga. No meu universo, a cuca é Alessandra Negrini e... Muito melhor, muito melhor. Muito melhor, muito melhor. É, o Pedro ganhou dado de bênção e mestre chegou dado de penalidade. Ih! Eu vou fazer, usar esse dado, em vez de ajudar eles, vou atrapalhar, vocês tomem cuidado pra ficarem me dando... Dado de penalidade na primeira jogada que você tiver. Vocês têm que tomar cuidado pra ficar me dando o dado de penalidade, que eu tô jogando pelo... É como se rouba, gente? Eu estou jogando por eles, tá bom? Por eles. Se acontecer alguma coisa, o dado eu tiver que usar o dado de penalidade pra atrapalhar eles. Mestre Ruba, tá vendo? Vocês tomem claramente que o mestre Ruba... Ah, beleza. Admitindo assim, eu vi o barco, né? Eu vi o barco. Tá brincando, eu tô brincando. Eu vi, eu vi, ó. Não vou... Não vou ameaçar, Dani. Tô brincando, tô brincando. Podem dar os dados de penalidade, de bênção, assim o jogo é mais divertido, né? E bom, falando nos dados, só quero dizer que... Só quero dizer que... Eu já vou ler, pera. É que se vocês derem 15 bits... É 15 bits, amiga? Eu não lembro quanto que era. 10, a gente chama. 10 bits. É um dado de bênção automático pra qualquer um, aí vocês avisem, tá? E quem der o donate, avisa aqui também no chat que vocês deram. A partir de um donate é um dado de bênção pra qualquer... Bênção não, perdão. Sucesso automático. Então... É isso. Se inscreve no canal, mesma coisa também. É isso. Sucesso automático. Sucesso automático. Tendo isso, bora começar? Eu só vou buscar minha caneta, pera aí. Tá bom, amiga. Eu deixei na... Tá bom, amiga. Tem que anotar, galera. Gostam assim, quando anotam. É. Olha aqui, ó. O primeiro episódio tá aqui, ó. Anotado. Aí chega no terceiro, né, amiga? Não anota nada. Porque já tá com pânico. A gente já entra em pânico. No terceiro episódio, meu, cadê as anotações do primeiro, Colin? Não anda. Mas o bom é que eu tenho umas anotações bem bizarras, ó. Faltando coisas. É isso. É isso. O que eu quis dizer? Faltando coisas. Aí, amiga. Conceito. Senão não... Não dá pra jogar, né? Não, é, ué. Mentira. Eu preciso fazer outra conceito, porque a minha é o... Tá muito indecente. Aí, amiga. A gente gosta assim. Eu, hein? Eu gosto assim, com putaria. Que eu não tô brincando, gente. É mentira, amor. Bom... Inclusive, eu vou botar dois dezoito no título da live, só pra... Pode botar, melhor. Que hoje vai ter umas cenas tensas. Bom, galera... Vamos lá. Vou entrar no personagem, tá bom? E aqui, ó. Vou... Vocês chegaram lá, foram recepcionados muito bem pela Manoela, pela filha dela, que ela apresentou a todo mundo, né? O guri, ela mesma, a Manoela e a filha dela, a Helena. E, basicamente, era a noite. Távamos já à noite. Chegaram, devia ser algo em volta do... É, em torno das seis e meia, por ali. Bom, a Manoela continua falando, então. Enquanto a Bianca faz carinho no guri, o guri tá super animadinho, fazendo festinha. Porque ele... Enfim, é bem inteligente. Inclusive, até colhe café. É... Mas se você ganhou outro, dá de penalidade. Aí a Manoela fala. Nossa, acho que vocês devem estar famintos, né? Muitas horas de viagem. Mas, assim, eu prometo que vai valer muito a pena, porque a comida daqui é uma delícia, tá bom? Então... E, inclusive, a gente serve por volta das... Oito horas da noite, tá? E aí vai até mais tarde. Começa a partir das oito da noite. E vai até umas onze, onze e meia, tá bom? Aí fica de... Do acordo de vocês, tá bom? Bom. Vamos, vamos, gente. Pode entrar. Aí ela vai entrando dentro do hotel. É... E eu só queria reforçar aqui, tá, gente? Vocês podem mexer os tokens de vocês pelo hotel inteiro. É... Eu só peço que faça sentido, tá? Que vocês estejam andando. Não simplesmente sair andando só pra... Pra... Descobrir se tem alguma coisa escondida no hotel, tá? Anda mesmo conforme for sua ação. Bom. A Manoela abre as portas e ela entra e a... Ela... Opa, peguei o token do Pedro. Era o... O... E... Elas entram aqui pra dentro. No Salgão. No hall de entrada. Podem entrar, tá bom? E aí... Ela abre aquela porta principal e a porta, assim, era majestosa, tá? Ela era de ferro trançado e apesar de umas partes serem meio enferrujadas pelo tempo, ainda era muito imponente, tá? Tinha muito... É... Muita presença. Só o portão. Só o portão já tinha muita presença. Imagina o todo que é a casa, né? Bom... É... Vocês tiveram a impressão que o casarão era enorme por fora. Mas quando vocês entraram, vocês tiveram mais certeza ainda que ele era muito maior ainda. Ele era maior ainda, né? E... E... Era como se vocês atravessassem um portal. Um portal no tempo. Porque lá dentro era tudo muito... É... Muito... Como fala? Ainda preservava muito a época... É... Lá... Lá de... Dos anos... Dos anos, não. Do século XVIII. Então era muito... Ainda tinha essa energia, né? E... No hall de entrada. Vocês conseguiam ver... É... Um escadarão. E o lustre principal, né? Que era um lustre bem cintilante e tal. Ele era bem bonito. Preso no teto, né? O ar que... O aroma que vocês sentiam era... Meio que de madeira invernizada. Ela preenchia o ar ali dentro, tá? No chão... Eram uns tapetes belíssimos. Vocês até... Poderam imaginar que fossem tapetes persas. E eles cobriam o... O chão de mármore. Que o chão era completamente de mármore. Nesse hall. É... Bom... Não precisava nem dizer que o salão era... Extremamente amplo, né? E tinham espalhados por ali... É... Algum... Móveis antigos... É... Algumas obras de arte... É... Quadros... E no final tinha aquela... Aquele escadarão, né? A escadaria principal. Que ela era... Esculpida, assim, com perfeição. E conduzia tanto pro andar de cima... Quanto pro andar de baixo. Ganhamos dados? Ganhamos inscrição. Pode escolher pra quem vai ser o dado automático. Dez meses, caralho. Muito obrigada. Obrigado, amiga. Obrigado. Bom, vou continuar aqui. Você... Você fala pra quem que ela deu o dado, tá? Pode deixar. As paredes, então, eram repletas de quadros, tá? E eram quadros, assim, dos ancestrais santos. E... Enquanto vocês andavam... Vocês tinham meio a sensação... Que dava até, assim, um arrepiozinho. Um calafrio na nuca. De que... Eles seguiam vocês com os olhos. E cada quarto ali tinha sua... Cada sala, né? Tinha... Pelo que vocês conseguiam ver. Cada sala tinha sua própria personabilidade, né? Tipo... Uns exibiam móveis antigos. Outros, a cortina era muito bem feita. Outro... Os vidros das janelas, que eram vitrais. Então, era tudo muito... Muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. Bom... Quem... Pode falar, pode falar. Quem ganhou o dado foi o Pedro. Obrigado. Bom, no último ali da mansão, também existia uma biblioteca que tinha diversos livros. Uns mais novos, outros mais antigos. E eles eram até empoeirados. Significando que as pessoas preferiam fazer um lazer em outros lugares do que necessariamente na biblioteca. E, bom... Cada detalhe era meticulosamente preservado. Eu não tô nem lendo o chat, mas não sei que é idiotice que eu tô fazendo. Mas, ao mesmo tempo, era muito esquisito, tá? Porque preservava essa história durante os anos. Bom... Aí, a Manuela. Nós estamos trabalhando com menos gente, tá? Esses dias, por conta da... É, bom... A gente não tá em... Em época, né? Então, a gente tá meio fora de época. Então, a gente tá com menos pessoas. Então, basicamente... É... Estamos aqui... É... Reduzidos. Mas a estadia de vocês vai ser... Perfeita. Não tenha dúvida, tá bom? Vocês podem me chamar. Chamar qualquer um de nós a qualquer tempo. Inclusive o Guri, que ele também chama por nós, tá bom? É... Bom... É... Logo mais, eu já disse, né? Que logo mais a... O jantar vai ser servido. E aí, como a gente já tá aqui dentro, eu consigo explicar melhor como que funcionou o hotel, tá bom, gente? A sala de... É que será servida é aqui, à nossa direita, tá bom? É só vocês verem aqui. Aqui é a primeira sala direita, que vai tá... É... Que vai tá... A sala de jantar. É a sala principal de amputar, tá? Também na entrada da... É... Que também dá a entrada pra uma sala de piano e uma salinha de descanso. Já na minha esquerda, é o escritório. É normalmente onde eu fico, tá bom? Eu passo a grande maioria do tempo ali, recepcionando, vendo o que precisa. E seguindo mais adiante ainda da sala, da minha sala, é a biblioteca. Que é só seguir o corredor, é a última parte no final. Agora aqui... Está... A gente tá no hall de entrada, né? Que vocês podem ver que logo após tem a escadaria, que a escadaria dá pro andar de cima. Ou o andar de baixo. Mais ao fundo das escadas, à esquerda, é... Minha... Meus aposentos, tá? Então, ali onde eu durmo junto com a... Com o Guri e a Helena. Mas, é... Eu estou dizendo porque se acontecer alguma coisa, se vocês precisarem de algo... Vocês podem interfonar pro meu quarto, ou vocês podem... É... Bater na porta. A gente tá aqui pra servir vocês, tá bom? Já do lado direito, é a cozinha, tá? É a cozinha industrial. É... E ali também a gente tem um espaço pra... Pra... Pro café da manhã e almoço. Normalmente a gente serve ali, tá? Essa sala que eu comentei pra vocês é só do jantar. Que ela tem um... Uma vista muito bonita, tá? Pra fora aqui, pros nossos jardins. Bom... Eu sei que eu tô falando muito, mas eu tô explicando... Basicamente... Localizando vocês, tá? Porque a casa é bem grande, vocês podem se perder. Bom... Na parte de baixo... São... Todas as partes de área de lazer, tá? Então a gente conta com uma piscina aquecida... Com sauna... Academia... Uma área comum... Salas de jogos... E... Também uma lavanderia... Já se vocês precisarem... Lavar roupas de vocês, tá bom? A gente não tem... Serviço de... Lavanderia, tá? Então... Se vocês quiserem usar... Vocês desçam e lavam suas próprias roupas, tá? É... É... Bom... E o andar de cima são os quartos... É... Cada quarto... A gente tem uma temática, né? Diferente... É... Não diria uma temática... Eles são bem... Eles têm... Personalidades bem diferentes, sabe? É... Mas... Todos são muito bonitos... E falando em quartos... Ela coloca a mão no bolso... Ela tira... Duas chaves... E aí ela dá... É... Achar... Uma das chaves... É... Duas chaves... Para as meninas ali... E uma chave para o Benjamin... Imaginando que eles... Que iriam... É... Ficar em quartos diferentes, né? É... É... Bom... Fiquem à vontade... É... Qualquer coisa é só vocês me chamarem... Ou eu ou a Helena... Também pode chamar o guri... Como eu já falei... E reforçando... O almoço... É... Começa a servir às oito... E vai até... Mais ou menos umas onze horas... Tá bom? Perfeito... Podem ir lá... Colocar as bagagens de vocês... No segundo andar... Tá? Tá escrito... Atrás a... A... Da chave de vocês... Tá bom? O... O... As portas... É só ir... Tá bem localizado lá em cima... E... Bom... A gente se vê no... No jantar... Tudo bem? Tudo. Certo... Certo... Então a Manuela... Alguma coisa? Não sei... É... É comum... Nesse hotel ter... Relatos de aparições... Não querendo só... Ser direto assim... Só que a gente tava falando sobre... Isso um tempo atrás... E eu tava... É... Eu tava esperando que... A minha deixa... Mas não... Ah, perdão... É que eu tava falando muito, né... Não, mas... É... É... O casarão tem... Uma história... É... Que envolve muitos cenários, né... Então... Então... Teve muita coisa no passado... Que... Refletiu... É... No que os... As pessoas pensam, né... E por muito tempo... O casarão ficou abandonado, né... Antes de... De... Do meus avós... Comprarem o lugar e... E... Construir, né... O hotel... Então... Talvez... Esse período de abandono... Tenha surgido esses boatos... Que o casarão era... Mal sombrado, enfim... Bom... Eu nunca vi nada de diferente... Mas... Já teve pessoas que... Relataram... Como qualquer outro lugar... E eu gosto de deixar isso daí no ar... Porque, enfim... Se... Se... Atrai pessoas... Querendo... Atrair esse propósito nas pessoas... Não tem o porquê eu ficar... É... Tentando desmentir, né... Afinal de contas... Todo mundo precisa de... Enfim... Pagar suas contas, né... É que... O Santos... É... Não tem mais nenhum, realmente... Não, não... Infelizmente, não... A história deles foram bem... Foi bem trágica, né... É... Bom... Eu posso contar mais pra vocês... Eu só tô um pouco ocupado agora... Que eu tenho que dar baixa nas coisas ali... Mas... É... Na hora do jantar... Eu posso contar a história do hotel... Eu vou adorar... Inclusive, contar todas as histórias do hotel... Tá... É... Conforme o tempo... Porque... Velho, que ódio de vocês... Eu tô rindo mais na pão... Porque eu não tô lendo o jantar... É... Mas eu... Eu conto... Eu conto... É... Tudo da história do hotel, né... Que realmente foi... Histórias pesadas, eu diria... Mais... Pesadas e tristes... Muito tristes... Mas... Hoje eu tô aqui... Hoje... Minha família, né... Meus avós... Que já são falecidos... É... Restauraram esse lugar... E mudaram... O... As coisas tristes, né... Que... Que veio... Que vieram, né... Com eles... Mas eu conto sim a história... Tudo bem, Benjamin? Tudo... A gente se vê no jantar... Tá certo... Então podem subir, tá bom... Se aconcheguem nos quartos... E... É tranquilo, tá bom... Qualquer coisa vocês podem me chamar... Enfim... Eu dei duas chaves... Mas vocês... Decidam como... Vocês se sentem melhor em... Em... Em procurar... Em ficar nos quartos, tá bom... Se eu não me engano... O quarto de vocês tem um... Um... Uma porta separando... Se vocês abrem a porta... Elas... Dão em... Elas... Isso... Fazem um quarto só... Isso, perdão... Isso mesmo... Bom, vou lá... Tá bom, gente? Tudo bem? Tudo bem... Certo... Só subirem a escada, tá? Aí a... A Manuela já vem... De direção do escritório dela... Conversando ali com a Helena... O guri vai... Pulandinho... Seguindo elas... É... Balançando o rabinho... E aí vocês veem ela... Elas entrando ali na... No corredor à esquerda... E entrando no quarto... Vocês até escutam... Na salinha, né? Vocês escutam a porta fechando... E é isso... A hora que eu giro as costas assim... Eu pego a chave e falo... Se o quarto for 1408... Eu vou ter ele trocado... Ué... Por quê? Não é? Vocês repararam que ela falou... Meus aposentos? Não? Gente... Ela tá presa em que século? Olha pra Bianca... Tipo... Viu? Era só papo de marketing... Não tem nada a ver... Morar num casarão velho assim... Deve entrar na cabeça da pessoa, né? Não vê muita modernidade... Não toma no ar... Não sente um cheiro de asfalto... Uma... Burrifada de escapamento, né? Aí... Você fala com a Bianca... A Bianca tá ali concentradíssima... Rezando o terço, tá? Tá... Tem como eu jogar alguma coisa... Pra acalmar ela? Tipo... Até a mulher admitiu... Que é coisa de massa... Parece que a Bianca quebrou a gente... Ah, pode jogar uma psicologia... Pra ver se ela fica mais relaxada... Se você relaxa ela, mãe... Tá... Ah, eu despedi meu fome... Tá aqui... Enquanto isso... O... Bruno falar... Galera, vou aproveitar que eu tô aqui... Que bosta... Galera, eu vou aproveitar que eu tô aqui... Também vou passar essa noite aqui... Não adianta... Porque... Enfim, muito tarde... Pra voltar pra... Pra cidade... É... Mas a... No jantar a gente também já aproveita e conversa... Sobre... Sobre os passeios, tá? Que a gente vai fazer... É... Vou... Vou pegar o andar... O... O quarto do andar de baixo... Que é onde fica... O pessoal do... Os funcionários mesmo, né? Que dormem aqui... Então eu vou ficar lá embaixo... Mas a gente se vê na... Na... No jantar, tá? E ele é sempre muito bem animado, tá? Ele é bem... Pra Simão, tipo... Cara de excursão mesmo, sabe? Bem animadão... Vai e desce os andares ali... Cara... Não vai dar pra jogar aqui o chat... Eu vou parar de ler... Isso tá inviável... Para o bom andar mesmo... Também vai deixar o chat... Peraí vocês... Podem ficar assistindo aí... A palhaçada... Tá bom? Principalmente da Mariana... Que é 100% palhaçada... Bom, é isso... Ok... Você tenta ali falar alguma coisa com a... Com a Bianca... Mas ela... Tipo, ela tá prestando atenção... O que vocês estão falando... Mas ela tá ali... Murmurando... Lendo... Fazendo... Como fala? O terço, né? Resando o terço... Com o tercinho ali... Não, mas é tudo bem, tá gente? Eu não tô com medo não... Tá... Tá ótimo... Ela até arruma assim... Um óculos... Consegue um passeio privativo... Do Bruno pro Bianca? Às vezes vai ajudar ela a acalmar... Ela fica vermelhada... Fica corada assim... Por favor... Não... Isso não... A Bianca falaria isso? Não sei... Não... Se você não gostar do Bruno... Tem a... A Helena... Peraí... A dona do hotel... Como é que chama? Manuela... É Manuela também... Muito bonita... Às vezes... Ela é corada assim... Bom... Parece que quem escolheu o hotel... Gostava muito da gente, né? A gente tem que carregar as próprias malas... Lavar as próprias roupas... Bem... Pois é... Quem escolheu? Aí é que tá... Vocês! De... O Leandro... É... Foi o Leandro... Quem é o Leandro, gente? Alguém lembra do Leandro? Gente... Vocês lembram quem é o Leandro, tá? Peraí... Vocês lembram quem é o Leandro... Que é um amigo de vocês... Blá, blá, blá... Tal... Ele era meio tipo... O... Como que fala? Aquele que é o... Que ele não é o popular... Ele é o... O que fica fazendo palhaçada na sala, sabe? Ele era bem... O... Extrovertido... Ele não era o mais galãzinho... Ele só era extrovertido... Eu falo... É... Não, é... Ele era... Eu sei que ele era o melhor amigo do meu irmão... Eles combinavam bastante... Hum... É... Tavam sempre juntos... Engraçado... Eu devia lembrar dele, então... É... A pegada de poder, assim... Naquele anime... Oi, amiga... Não entendi... Eu tava achando que era a pegada daquele anime... Do... A Noda... A Noda... Ah... Bem, é... Vamos... A gente... A Fernanda meio... Entender porque que ela falou que tinha que lembrar, mas... É isso... É... Vamos ajeitar nossas coisas... Daí a gente... Conversa sobre... O que a gente vai fazer... Como vamos... Como vamos aproveitar o hotel... Eu pensei em... Passar na biblioteca... Na verdade... Me chamou bastante atenção... Pode sair... Podemos nos encontrar na biblioteca, então... É... É... Essa... Uhum... É... Encaminhando... Com pegar as... Eu agito as malas... Assim... Eu vou me encaminhando pros... Pros quartos... Beleza... Tá... Todo mundo vai subir... Eu vou colocar... Eu vou pegar pros quartos... Mas eu vou dar uma espiadinha pra dentro do... Tá bom... Pode fazer o que você quiser... Eu atravessei a escada... Foi lá... Ali? Pode... Pode abrir a porta... É só clicar pra abrir a porta... Tá? Ui... Quando você chega perto... Você vê que a... A Manuela tá ali sentada na... Na... Na mesinha... A... A Helena tá... Sentada na... No sofá... Parece que a Manuela tá escrevendo... Quando você dá uma olhadinha ali... Tem uma patinha de vidro... Ela olha pra você e dá um... Um aceno, assim... Precisa de alguma coisa? Mirando sua decoração... Muito bonita... Obrigada... É... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Vou começar a subir a escada... Tá bom... Meio sem graça... Sinti ter sido vista... Bisbirotando... Vamos para o primeiro andar... Vou colocar... Vocês lá... Tá bom? Tá bom... Eu sei... Rápido... Dois minutos... Claro, amiga... Tô ouvindo... Tá bom... Eu quero ir até onde ela falou que... Seriam os quartos... Tem um moço aqui... Pois é... Um bigodão... É... Assim que vocês... Sobem a escada... Vocês veem um... Um homem, né... Um... Um... Ele é... Ligeiramente alto... Assim... Ligeiramente... Eu adoro falar... Ligeiramente para tudo... Ele é... Ele não é... Muito alto... Mas como ele é muito magro... É... Dá essa sensação que ele é... Mais alto do que realmente ele é... Tipo... Esguiu... Isso... Ele tem ali... Pelos seus... 1,80... Mais ou menos... 1,78... Por ali... Ele é bem magro... Ele tá usando uma roupinha assim... De... De malha fina... Mas é tipo um terninho... Sabe... O cabelo dele é bem lambidinho assim... E ele tem um... Um... Um bigodinho... E aí ele fala... É... Olá... Boa noite... Senhores... Eu sou o Richard... É... Sou o mensageiro do hotel... Vocês precisam de ajuda... Com as... Com as bagagens... Ah... Não... Tem muita coisa na verdade... Não... Tem certeza... Tem aqui o carrinho... Eu coloco... E... Levo vocês pro... 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 Pro quarto... Qual é o quarto de vocês? Aí ele vai chegando perto... É... Deve ter na chave... Tem... Tem... É... Eu mostro na chave assim... Na... Tá tipo 2 e 3... Ah... É... O... O... O quarto 2 e 3... Podem colocar... Ele vai ajudando vocês... Tá... Colocar... A bagagem no carrinho... Ele vai pegando ali... Uhum... Pega as chaves... Ele pendura assim... No... No carrinho... É... Podem... Podem me seguir... Tá bom? É por aqui... É a direita... Ele vem... Seguindo... Pra baixo... Onde tinha vindo... E aí ele entra no... No... Corredorzinho... Só puxar vocês... Você vem com o seu personagem... Já vem ali com a... Bom... É aqui... Tá bom gente? O... O... O quarto... Ó... O quarto 1... É esse daqui primeiro... E o quarto 2... É o... O... Da próxima... No final do... No final do... Do corredor... Mas eu já vou abrir aqui... Essa porta pra vocês... Aí ele... Abre... As portas do primeiro quarto... Aí... Quem vai ficar no primeiro quarto? As moças... A... O rapaz... Não é um quarto pra cada um? É... É... Aquilo só tem duas chaves... Vocês gostariam de ter um quarto pra cada um? Sim... Ah... Então... Eu acho que pode pedir pra... Pra... Manuela... Eu acho que não tem problema... Tá vazio... O hotel, né? É... A gente só vai... Na verdade... Deixar nossas coisas... E dar uma volta... Ah... Perfeito... É... Como as portas normalmente... Ficam abertas... Até... Ter alguém... Porque... Eles fecham depois... Quando vocês... Têm a chave, né? Então... Vocês podem... Entrar nos outros quartos... Eu vou separar aqui... Tá certo? Aí ele vai abrindo os quartos... Podem se... Se ajeitar conforme vocês quiserem... Aqui no... É... No... Só que desse lado... Só tem três quartos... E aí... A outra pessoa vai ter que ficar do outro lado do corredor... Tudo bem? Tudo... Tem um quarto com duas camas? Tem... Tem... Tem até com três... É... Eu não quero ficar sozinho... Porque é assim que as pessoas morrem em filmes de terror... Ficando sozinhas... Num hotel... Abandonado... No meio da floresta... Que tem um monte de história de cabra... Alguém vai ter que ficar comigo... Perfeito... Nós temos um quarto com três camas do outro lado... Vocês gostariam? Fernanda... Deixa de ser... Fresca... A gente não vai ficar olhando o seu... Sua lingerie vermelha enquanto você tira o hábito... Não vamos? Mas é que o meu quarto tem um violão e um piano... Você vai tocar violão... A gente vem aqui e toca violão e um piano... Diante desse argumento... Eu toco pra você dormir a garganta estranha... Quando eu não te vejo... Mas você vai ter que dormir comigo primeiro... É... Não seria uma primeira vez... Mas... E aí eu... Tipo... Pega minhas coisas e volto pro... Pro quarto com três camas... É... Ah... Perfeito... Então a gente vai pro outro lado do corredor... Tá bom? Tá... Peraí... Perfeito... É... O... Ele vai levando o carrinho... Já que ele não chegou nem a tirar o carrinho... Vai andando... Com o carrinho pro... Pro outro lado... Podem me seguir, viu? Bom... Esse daqui é o quarto com três camas... As meninas podem ficar aqui... É... Eu queria um com duas... É... Eu acho que o quarto da frente tem... É... Não... Uma cama e sofás... Uma cama e sofá... É... Tudo bem? Pode ser... Tudo bem... Então ótimo... Aí ficaria o quarto da frente... Ah... Quer abrir? Isso... Esse mesmo... Esse aqui na frente da... Onde tá o token... O Richard... É... É... Eu só chego... Tipo... Eu tiro as... É... Ele tá no carrinho, né? Então ele... Coloca o carrinho ali dentro... Coloca nas poltronas... O... 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 As bagagens de vocês e tal... E aí ele vai saindo... Bom... Vocês só avisem lá pra... 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 Pra Manoela então... Que vocês... É... Pegaram... Esses quartos... Troquem as chaves e... E é isso... Tudo bem? Tudo bem... Então tá certo... Muito boa noite gente... É... Qualquer coisa... Só me chamar... Tenha uma boa estadia... Aí vocês veem ele sendo do corredor... Vão escutando o carrinho... E é isso... É... Eu organizo... Eu entro no quarto... Eu já organizo... A cama... E o sofá... Tipo... Como se fosse... Outra cama assim... Coloco... Separa... Roupas né... Tipo... Jogo algumas roupas no sofá... Dobro algumas roupas na... Na cama... Deixo tudo... Preparadinho... Em paz... E... Já saio... Saio... Espero elas... Beleza... Eu olho meio triste... Para a cama do solteiro... Assim... Lembrando da cama enorme... Que tinha no outro quarto... Aí pensei... É uma aprovação... É uma aprovação... Aí também... Jogo minhas... Coisas mais... Pelo ladinho... Mas... Mas a... O quarto é bem... Aconchegante... Tá... Por mais que... O... A cama seja... Um pouco menor... Ela ainda assim... É bem grande... Tá... Pelo solteiro... E é... E é extremamente luxuoso... Tá... Como eu falei... Faz muito parte do... Do contexto de todo... Todo hotel... Então... É muito bem... Equipado... Muito bem... Organizado... Tem piano... Ali dentro também... Tipo... É muito... Muito... Aconchegante... A cama... O dredom... A... As coxas... Tudo muito limpo... E bem... É... Macio... Tal... Etc... Coitado... A gente chegou muito folgado... Que a gente fez o cara... Andar a tela no final... Daí... Voltar aqui... Com as malas... Tava no carrinho... Tava no carrinho... Não... Não... Não quero isso aqui não... Era muito o que aconteceria... Realmente... Né? Eu vou deixar minhas coisas na cama... E vou até o piano... E começo a fingir que toco... Porque só tipo... Só sabe tocar aquela... O... Do Danone... Né? 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 É... No... Tem uma TVzinha... Tá? Ali no... No canto da... Da... Da sala... Também... Ela já tava ligada... Quando vocês chegaram... Aí tava passando... Fantástico... Assim... Falando sobre... É... Falando... Que... Logo logo... Iam... Começar a mostrar... A... A... Autópsia de... A autópsia do arleijinismo... Tava bem saudável... Tinha que você tá falando... Do bug do milênio... Não... A autópsia do... Do alienígena... Tal... Não sei o que lá... Tava o maior caos... Assim... Na TV... Entendi... Bom... Vamos jantar rapidinho... Que eu quero ver a autópsia do ET... A freira falando isso... Mole... Tem que ver... Tem que ver... Tem que ver... Tem que ver... A gente olha... Mas bonito... A gente devia dar uma volta... Do lado de fora... É... Ainda não deu o horário... Tal... De... Da janta... Bem lembrado... Então... Pode ser... Pode ser... Então... Vamos lá... Podem fazer... Vocês que decidem... O que vocês querem fazer... A gente vai dar um rolo aí lá fora... Podem andar... Então... Como é que sai? Abrindo a porta... Vocês querem descer? Pro primeiro andar? Vocês querem descer... Pro primeiro andar? Sim... Uhum... Certo... Vou levar todos os... Tá... Tá... Tipo... Por do sol? É... Já não é mais por do sol... Já tá... Começando a ficar escuro... Hum... Deu muito certo... Pronto... Podem andar aí... Fazer o que vocês quiserem... Sai... Vocês querem... Sair... Do... Do hotel mesmo? Meu Deus... Os tokens tão andando sozinhos... Eu tô ficando comigo... Eu tô ficando... Os tokens... Quando eu puxo a minha... O povo dentro da sala... Da... 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 Andando sozinho... Que medo... Cê tá... Cê consegue... Cê consegue segurar elas? Eu tava segurando só a minha... E ela tava vindo todo mundo junto... Agora parou... Parece... Minha personagem tá sendo puxada... De vez em quando... Não sei se é... Que estranho... Nossa... Será que a... Ui... E aí já tá dentro... Eu tô não... Pode ser que a... Que a... Má esteja com mais... Como fala? Mais... Autonomia... Do que deveria... Pão... Faz sentido... Do que você tá fazendo... Não sai andando... Sozinha... Andando... Estou andando perto do laguinho... É aquele laguinho bonito... Um lago ali? É... Não é um lago... É uma fonte... Fonte de... De... Peixinhos... Tal... Que tem ali na frente... Ah tá... A Fernanda... Ela quando... Quando você referiu do... Falou do Benjamin... Falou do Bernardo... O Benjamin Bernardo... Falou em voz alta? Ou falou do que tinha falado... Mas... Ah... Falei em voz alta... É... Eu tenho uma câmera fotográfica? O que? É... É... De algum sorte aí... Pra ver se você tem... Uma câmera fotográfica... Com 39 poses... Nossa... Não... Não amigo... Você não tem... Infelizmente... Pena... Ah... Droga... Esqueci minha câmera... Posso ver se eu trouxe? Pode... 40... É... Parece que você esqueceu... Junto com... Na sua... Mala em casa... Eu esqueci minha mala? Não... Falta... Ah... No quarto... Você esqueceu na sua mala em casa... Não... Não... Você esqueceu na... Na gaveta em casa... Sei lá... Uma coisa assim... Entendi... Não sei se é isso... Ah... Eu não vou... Eu não vou muito longe não... Você tá... Tá bom... Tô parado aqui... Onde que tá o... O... Pra que lado que tá esse lago? Pra frente... É perfeito... Tá... Tá dando volta na casa... É do outro lado... Tá bom... É bem no início da casa... O lago... O... A fonte... A Kombi tá parada ali na frente... Ah... Que legal... Tô aqui... Tô tipo sentado mexendo na água... Os peixinhos ficam... Meio que... Perto assim... Parecendo que vai dar comida... É... Fernanda... Você tinha falado... É... Do... Foi te falar do Bernardo? Chamado de Bernardo? Sim... Eu chamei... É... Não sei... Alguma piada de mau gosto... Você não se recorda... Do que aconteceu na Kombi? É... Eu... Sei lá... Eu... Às vezes quando eu entro em carros... Eu... Costumo dar... Uma... Costumo dar um apagão... Ou algumas coisas, né... É... Na verdade... Quando alguma coisa muito próxima... Relacionada ao meu irmão... Acaba dando... Algum gatilho... Hum... É... Isso faz sentido... Porque eu tive certeza que dentro da Kombi... Eu tava falando com o Bernardo... Hum... É... É... Eu... Então... Eu já tive essa impressão... Algumas vezes... Eu acho que... Me fala o que ele falou Porque eu costumo esquecer Não, claro É assustador, mas Agora que você explicou é bastante compreensível Andando umas voltas, sim Beleza Você Você vê, tá, Vanessa Vanessa, não, Fernanda, que ele Ficou meio Incomodado, assim Não incomodado, mas Como fala, meio Desconfortável Com aquela situação Você conseguiu de fazer uma oração pra ele E o Benjamin? Como? Fazer uma oração pro seu irmão O B de Box achou que seria uma boa ideia Quer dizer, eu senti no meu coração que Ele não Ah, eu Ele não Acreditava muito nessas coisas Nem eu Não, mas É Ah, mas eu Sei lá, eu prefiro só tentar esquecer E tentar não Tentar Tentar Ser eu O quanto eu consegui Aqui nessa Pelo menos aqui Que a gente tá de férias Claro, tem Tem toda razão Também vim Pra relembrar Quem eu fui no ensino médio E dar umas boas risadas Não quero Me preocupar com nada aqui É Será que eles têm uno? Hum, é uma ótima ideia E cerveja Você pode beber cerveja, freira? Liguei, nunca me disse que eu não podia Talvez eu devesse consultar o livro de regras Mas aí se Mas se tu consultar Pode ser que tu não possa Daí tu vai ter que parar de beber cerveja Então Tem, é absolutamente toda razão Acho que eu esqueci Meu livro de regras Inclusive Tipo, pega um livrinho Joga no lago Acho que eu esqueci De outro livro de regras Estou chegando perto Assim É não, não Você lembra que Eu me lembro bem da catequese Deus não cobra o tempo da ignorância Então A gente não sabe Exato E até porque vinho pôde Porque cerveja não poderia Ô Fernanda Joga um destreza aí Pra ver como que você jogou o livro Tá bom Uh, nice Pode escrever aí Bonitinho Não, foi bem isso Tipo Eu tava Foleando o livro Assim Procurando Se podia tomar ou não Aí quando ele Tipo, falou Eu fechei o livro Aí quando ela falou Tipo, ah O tempo da ignorância Não sei o que Eu joguei pra trás Assim Ele foi Uma linha ali Foi afundando no lago Os peixinhos assim Passam por cima, achando que é comida Um ou outro dá uma bicadinha Bom, a Bianca Aparece ali no pé da escada E dá um gritinho Gente, vocês Querem Ir jantar já Ou vocês vão daqui a pouco Sim, já tá servido Acho que a gente pode ver É, parece que tá um cheiro bom Talvez já esteja Pronto, né Sei lá A gente pode esperar lá Ok Perfeito, vendo, vocês vão vir? A gente tá indo já Beleza Aí ela já vai entrando E tal, indo pra salinha Esperando vocês Vamos lá Jantar, né Porque parece que a gente não pode ficar aqui fora Pois é, estranho, né Não quis descer com a gente Desceu agora Desceu dando ordem Ela não era assim Será que as pessoas se casaram? Pois é Acho que a gente janta E já sai pela outra porta Isso Vamos lá Partiu Vocês ficaram aí Pode falar No caminho eu falo Eu falo com a Vanessa Você tava meio quieta Na viagem de trem Você costuma enjoar Com viagens longas? Tomei um Dramin E tá passando efeito agora Aquele soninho Não tem que você tava quieto Não, tava só me guardando Pra não Não vomitar em vocês Lembra a última viagem que a gente fez? No ensino médio Aquela visita técnica Então Fez bem, fez bem Tipo, faço aquela cara de Lembranças temerosas Vocês passam ali Vem Isso Era aqui, né? É É onde a A Fernanda tá É Vocês passam Pelo ali Pelo Raul Vê os móveis Os quadros Tals Conseguindo Os quadros são Como é que são esses quadros? Ai, tranquei a porta Eu passo Reparando os quadros Tipo, os quadros dos Santos Ou parece Não são Tipo, parece Ou são tipo Enfeite Sabe? Tipo São quadros Exatamente Do Dos Santos Tá escrito Por debaixo O nome De cada um Deles E eu vou te mostrar Tá Eles estão Eles não estão assim Tá Eles estão meio que Um do lado do outro Ai você consegue ver O nome de cada um De Que estavam ali Etc É, eu passo assim Observando Eu até comento Que Esses quadros antigos Parece que eles vão Se mexer a qualquer momento Não dá essa impressão? Comenta Parece que estão Seguindo a gente Com os olhos Pra quem Que você fala? Pra Vanessa mesmo? Pra todos? Minhas ali É, que a gente tá Comenta quanto a gente Tá andando ali No corredor Então vou mostrar Pra todo mundo É, realmente Não dá pra dizer Que não é assustador É, mas tipo Eu comento E vou entrando Lino Na sala Perfeito É A sala Ai, vou puxando A pessoa errada Desculpa É, vou descrever um pouco Como é a sala Pra vocês Tá Tem uma porta aberta Ali Que dá Pro Pra sala de piano E É, vou descrever um pouco É, eu vou descrever um pouco É, eu vou descrever um pouco E por algumas velas que estão espalhadas pelo local Dando essa sensação mais aconchegante No fundo, no final da sala Vocês conseguem ver um vitral bem grande A janela com o vitral Que dá pra ver muito bem lá fora Que tem uma vista bem bonita Do lago, das árvores, enfim De tudo ao redor E, bom Ali em cima da mesa tem os pratos Os talheres Que são, assim, cheios de adornos, né? Enfim E tem os pratos da comida já servidos, né? Então tem as entradas, tem ali Tipo brusquetas, croquete, etc Aí também tem os pratos principais O filé mignon É o molho tinto e café Que é a especialidade da casa Também tem frango grelhado no molho de ervas E alguns risotos E de sobremesa Tinha o famoso pudim de café Algumas compotas de frutas E a gelatina colorida Boa Tem tudo isso servido na mesa, assim É, já tá tudo bem servido Eu vou pegar uma coisa de cada Fazer um prataço, assim E daí eu vou pegar uma sobremesa de cada Vou botar todas no mesmo pote, sabe aquelas Primeira camada o pudim Segunda camada a gelatina Terceira camada o molho Molho de café ali Beleza E começa a remar Perfeito Vocês veem que o... Ah, pode falar, pode falar Eu vou fazer no esquema Tipo, eu vou fazer Dividir em dois, né? Cada poção Tipo, duas poções de cada Só que eu faço já meio mais disfarçado Assim, eu pego Tipo, pego um prato Mas divido bem no meio Assim, separo Duas coisas E exatamente iguais, assim Mas tentando ser mais discreto Dessa vez Jogar um... Eu não vou reparar Furtividade Pra ver se você é tão... É um... Exatamente Ninguém se espera em outra Suma pra comer o ruto Nossa senhora Não, mas é estranho Assim, é um movimento esquisito É, você não é nada... É... Furtivo Na sua cabeça Você acha que É completamente furtivo Mas na real Você não tá sendo Nem um pouco É Você tá fazendo bem na cara Na tentativa De se separar Deve ter derrubado Coisa Deve ter feito uma bagunça A Bianca também tá comendo ali E tal E você, Vanessa Como faz Seu pratinho Eu servi Tipo Todas as entradas Tudo De salgado Que tinha Tudo E aí Sentei na mesa Depois eu vou voltar Pra pegar a sobremesa Beleza Enquanto isso Vocês percebem que Na outra salinha A... Tá a Manuela E a Helena Tá A Manuela A Helena É... Chega mais perto da porta Ali de entrada A Helena É... Clica no... A Manuela Clica no... No... Em algum Botão ali no... No piano E começa a tocar uma música Sutil ali no piano E agora que eu percebi Que a gente tá sem música Sem problema Deixa eu colocar uma música Aqui embaixo O Bruno Chega também Opa, opa Boa noite Galera Ele já vai pegando Um pratinho Também E sentando ali Parece que Todo mundo Também tá indo Oh meu Deus Comer Inclusive A Helena E a Manuela Tem um potinho De ração Pro guri Ali Todo mundo Acaba sentando Na mesa Tem umas Tem um Um pessoalzinho A mais Também Ali dentro Não tá completamente Vazio O lugar Então Deixa eu puxar um pouquinho Agora ficou muito alto E o Bruno Continua falando ali Com vocês Enquanto tá colocando As coisas Tá Então gente Vocês estão preparados Amanhã Pra vocês conhecerem Tem o cafezal Também A gente pode conhecer Uns lagos Que tem aqui Próximo É uma boa pedida Também tem até Uma cachoeira Ele vai colocando Assim as coisas Eu vou tipo Comendo de bocachinha Assim A gente queria saber Se tem uno Olha Talvez tenha Né No salão De jogos Lá embaixo Acho que talvez Tenha Tem Manuela Aí a Manuela Tá ajeitando As coisas assim Tem 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 sim Tem jogos De tabuleiro Lá embaixo De cartas Tem bastante coisa Lá embaixo No salão De jogos Aí ela vai Arrumando assim O pratinho Limpando umas coisas Manuela Isso Você Assim Eu sei que Não sei se é o assunto Pra falar Na hora da janta Mas Os santos Novamente Eles Eles morreram Por aqui Pela casa Eu olho pra Bianca A Bianca Já dá uma leve Tremidinha Assim E pega Pega O talheiro Assim Balançando Pra colocar O frango Na boca É Ela Ela Bom Arrumou As coisinhas Senta Senta Na cadeira Com o pratinho Bom Eu Fiquei Devendo De te contar Um pouco Sobre Sobre a história De fato Do hotel Bom Tudo começou Há muitas Décadas Atrás Mais ou menos No século 18 O Casarão Dos santos Era Imponente Ele era Ele era O que Sustentava A cidade Tudo Era em volta Do Casarão E do Cafézal E é Até por isso Que a cidade Doa esse nome Cafézal Por conta Do Casarão Os santos Foram muito Importantes Pra Naquele Naquele momento Do início Da Que antes Era um vilarejo Antes de ser Uma cidade Ele foi Fundado Ali pelo Século 18 Pela Família Santos Que No início Foi muito Próspero Com Engenho De café A propriedade Atraia Diversos Trabalhadores Pelo Brasil Todo Inclusive Alguns Imigrantes Mas Tudo Que é Bom Acaba Sendo Triste Porque A família Começou A Emergir Uma Obscuridade Por conta Da Trágica Das Primeiras Filhas A Abigail Que era a filha Mais velha E aí Logo Depois Que ela foi Atacada Por uma onça Por animais Silvestres E aí Com o tempo A segunda Filha dela Também A Berenice Acabou Sendo ceifada A vida dela Foi ceifada Também Um misterioso Incêndio Que aconteceu Na capela Que inclusive A capela Não é mais A original Porque ela foi Queimada Nessa século Mas a gente Reconstruiu a capela Temos uma capelinha Aqui também Que inclusive Também um padre Faz as missas Viu Você né É uma freira Né Fernanda Se você quiser A gente tem A gente tem Aos domingos As feiras A A missas Seja mais Que convidada Tá bom Muito obrigado Enfim Depois A Berenice A Caterine A outra filha Que eu acho Que vocês viram Os quadros Que tem os quadros Lá fora De todos Foi uma homenagem Que a gente fez Tinha os quadros Pintados aqui na casa A gente só restaurou E colocou eles Né Pra Tomar uma homenagem A família fundadora Né E aí enfim A Caterine Foi a terceira filha Só que Não se sabe muito O que aconteceu com ela Porque ela ficou grávida Antes do casamento E naquela época Era muito feio Isso né Muito mal visto Hoje em dia Não é tanto Mas ainda É um pouco né É E aí ela acabou Fugindo da Da casa E não Não tem muito Paradeiro Pra onde que foi A A A Caterine E aí Daí então A A A família Caiu numa tristeza Profunda Desgosto Assim E entrando Num Num luta Eterno Né E aí foi Gradual O declínio Foi os Dos santos Né E a maioria E a maioria Dos mortos Foram aqui Dentro da casa É Nas Essas duas Foram aqui Na propriedade Oi Oi Vanessa Não entendi É É Não Aqui Foi Nas florestas Né Foi na Região Né Isso Não dentro Da casa Né Aqui Apesar de a gente Ter muitos animais Aqui em volta Eles não Chegam perto Não Viu Gente Pode ficar Tranquilo E antigamente Eu acho que Como tinha mais Mata Era mais Fácil Né Hoje em dia Não é tanto Tanto assim Apesar de ser longe Da Da cidade O casarão Ainda Bom Ah Peraí Peraí Eu vou Sair Entrar No No discord Peraí E aí Pessoal Por Pronto Ficou melhor É que as vezes Dá uns bugs No áudio Do discord Voltou Aí Show Desculpe Desculpe Obrigada Aí Aí Depois disso Do Declino Dos santos É meio que O casarão Foi leoloado Né Enfim Todos acabaram Morrendo Falecendo E O O O casarão Foi leiloado Né Perdendo Aquela glória Que ele tinha Né Da Da Daquele Período E aí Logo depois O casarão Acabou se tornando Um hospital Psiquiátrico Nas primeiras décadas Ali Do Dos anos É Do século Dezenove Dezenove Né Então Vocês Já imaginam Que Não era Tão É As técnicas Não eram Tão 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 Boas Né Da época Então Algumas pessoas Infelizmente Foram Trazidas Erroneamente Né Mas O hospital Ainda assim Teve a sua A sua Seu 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 momento Bom Né Ele floresceu Muito bem Aqui dentro Mas Logo depois Teve um escândalo Um Com Uma das Enfermeiras Né Uma das Enfermeiras É As outras Enfermeiras Alegaram Com essa Enfermeira É Tava É É É Ensandecida Doida E ela Acabou Matando Uma Gêmeas Né Duas Duas Irmãs E dizem Né Boatos Que foi Por um Feito satânico Algo do gênero Assim E foi E ela É A boatos Que foi Na floresta Né Ninguém sabe Dessa história De fato Onde que foi Mas É esses boatos Que Que Contam Né Eu Não acredito Nisso Porque Na verdade Foi Foi uma Época Muito Boa Da Da Do hospital Apesar De Das técnicas Serem antiquadas Ajudou Muitas pessoas Não só Da É Da Da Cidadezinha Mas como De outros Lugares Né Muitas Outras Pessoas Iam pra Cá Então Você sabe Né Geralmente Essa época Foi Escura Na Nossa É Foi Obscura Né Na Nossa Nessa Nessa Época Né Enfim Mas Depois Do escândalo Vocês Já viram Né Bruxaria Não sei Que Não sei Que lá E Foi Completamente Devastado De novo O hotel Talvez Seja por Isso Que Teve Essa Essa Parte Tão Triste Né Na Na História Mas Mais próximo Aqui Na Na Por volta Da década De 1940 Ele Se Transformou Em Uma Escola Uma escola De padres Por isso Que Foi Que foi Muito Bem É Foi Eles Reconstruiram A igrejinha Por isso Né E teve E eles Também Fizeram A igrejinha Com 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 Cemitério Né Onde Onde Os padres Que eram Mais Antigos Acabavam Sendo Enterrados Lá Né Eu acho Que eles Deram Continuidade Pelo Que tinha Na 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 década Né Que ainda Tem Que Normalmente As pessoas Eram Enterradas Na Própria Isso Então Eu acabei Até nem Comentando Mas A gente Ainda Tem Preservado O O Não é túmulo Como é o nome Mausoléu Da família Santos Isso E Estão Enterrados A maioria Dos Tem Tem As lápides Lá Né Enfim Mas Nesse Nesse Tempo Que foi Transformado Em Em Uma escola De Padres É Foi Foi embora Todos aqueles Rumores Tristes Né Que envolveram Aquela Enfermeira Tudo E Teve Uma Sucessão Muito Muito Boa Muito Boa Mesmo Mas De novo Entrou Num Num Período Triste Porque Mais ou Menos Nessa Época É O O Homem Tava Conseguindo Chegar Na lua Né Eu não Sei se Vocês Viram Na tv E Enfim Começaram A falar Que Os Padres Tinham Um culto Secreto Aqui Dentro Um culto Secreto Vindo Desses Seres Dos Espaços Extraterrestres E Que Posteriormente Foi um Escândalo Né Por conta Dessa Está em Alta Né Nessa Aida Do 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 Homem A Lua E Aí Com Essa Com Essa Escândalo Começou Foi Investigado Local E Começaram A Descobrir Ossadas Humanas Pela Floresta Mas Isso Nunca Chegou A Lugar Nenhum Porque Enfim Não é Como se Tivesse Milhões De Pessoas Né E É Uma Floresta Enfim A gente Não Sabe O que Aconteceu Mas Acabou Sendo É Acabou Se dando Culpa Pelo Pelos Padres Né Mas O Vaticano Entrou em Ação Ali Né Como Vocês Sabem Como É E Abafou O Caso Né Apesar De Estar Acontecendo Uma Guerra Na Europa E Que A Gente Participou Né Teve Pessoas Que Foram Para Lá É Eles Enfim Abafaram Esse Caso Né E Acabou Só Mais uma Vez Abandonada O Casarão Sim Pode Falar E como Chegou Na senhora Como Isso Que eu ia Falar Agora Era o Desfecho Mas Basicamente Meus avós Compraram Meus avós Compraram A O Casarão E ele Tava Muito Diferente Do que Ele É Hoje Ele Tava Completamente Destruído Ele Foi Abandonado Ele Virou Só Um monte De Histórias Né Histórias Tristes E Trágicas E Mais ou Menos Nessa Época Nos 1970 Mais ou Menos Meus Avós Compraram Né Esse O Casarão E foi Mais barato Do que Podia imaginar Porque Isso daqui É enorme É um absurdo De caro Isso daqui Mas Como eu estava Abandonado Meus avós Conseguiram Acabar Comprando Esse Lugar E eles Eram pra cá E Reconstruíram Ele inteiro Deu muito trabalho Mas ele fez Uma reforma Completa Restaurando E homenageando Toda aquela Benevolência Que tinha O Santos Naquela época E E Modernizando Ele também Tanto é que Eles colocaram Essas áreas De lazer No Andar Debaixo Que inclusive Não tinha Esse andar Foi construído Aí colocaram A piscina Aquecida A Academia A sauna Salão De jogos Tudo isso Foi acrescentado Então a parte Debaixo É quase Toda Moderna Apesar De que Antes Tinha Esse lugar Mas era Completamente Diferente E aí Depois Eu comecei A vir aqui Junto Pra trabalhar Com meus Avós Eu Era casada Anteriormente Mas Bom Não deu Certo E eu Me separei Do meu marido E vim Morar aqui Com a minha filha E meus avós Foram muito Me receberam Muito bem Então Eu Acabei Herdando Isso Depois que Meus avós Faleceram E virei A proprietária Junto com a minha filha Minha filha Caçula E E E Basicamente É Tudo que era Aquele cenário Trágico Que aconteceu De horror A gente tentou Ressignificar E mudar Tudo isso Né E trazer Um refúgio Caloroso Né Pra todo mundo Que vem aqui Tentando ser muito Bem acolhedor E construindo Uma nova história Pro Casarão do Santos Né Ou melhor Agora o Hotel Santos História Né Mas ainda Acho que você Devia aproveitar E fazer algum Tipo de passeio Assombrado Pra aproveitar Mais Essa É É Então É É É Então Eu acho Que a gente Poderia mesmo Fazer Eu tava Até vendo Com o Com o Bruno Algumas Algumas Coisas Né Porque ele É o guia Principal Aqui Da Da Do Casarão Né Porque ele Conhece muito Bem a cidadezinha Né Aí ele Tá com a boca Toda cheia de comida Assim Balançando a cabeça Enquanto ele Tá comendo É Comendo assim E aí E aí Poderia ser Uma 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 Pedida Mas Eu confesso Que eu Fico um pouco Com medo De achar Que Que as Pessoas Vão Vim pra cá E vão ver Assombrações E vão Relembrar esse Passado Que foi triste Também Fico com um Pouco de medo Né A Bianca Tá se tremendo Todinha ali Talvez Poderia Ter Até uma Passagem Pelo Mausoléu Um registro Histórico É Eu acho Que isso Tem como Como Turismo No 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 passeio Que o Bruno Faz Aí o Bruno Acaba de dar Uma engolidona Aí ele Não Não Gente Calma aí Vocês estão Se apressando Muito Não A gente vai fazer A passagem Lá também No No Na igreja Né Que ao lado Tem o mausoléu Tem um lugar Antigo Aí vocês podem Ver lá Os Os túmulos Da família Santos E alguns Outros Algumas outras Pessoas Né Que passaram Por muito Tempo Como Alguns Dos Médicos Que passaram Por aqui Alguns padres Também Todos foram Enterrados lá Tem Muita história Esse Esse Local E aí no centro Tem a igrejinha Né Mas vamos sim Vamos fazer Todo esse passeio Com toda certeza Ah Mas você está querendo Levar a gente No mausoléu Durante o dia Vocês estão querendo Ir à noite Vanessa Eu estou querendo Eu estou querendo Ir agora Bruno Porque afinal de contas Não é do melhor Do que visitar O cemitério À noite Cadê as garrafas De vinho Já queria Previver O ensino médio Vamos tomar Um vinho No cemitério O que vocês acham? Eu morro De medo De cemitério De noite Gente A Bianca Se tremendo Ali Quando você fala Isso Vanessa Bianca Vai dizer Que você está Com medo De assombração Que mais Que eles podem Te fazer Passar tuberculose Você acha Que eles vão Te fazer Uma lobotomia Misericórdia A menina Em pânico Em pânico Não 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 Nada disso Não Ela se fazendo Assim de corajosa É Eu falei Não precisa ir Se não Se não Se se sentir Confortável Mas Ah eu Eu toparia É a gente Vai fazer Uma excursão Né Pelo 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 Mausoléu Mas se vocês Quiserem Ir É tranquilo Vocês podem Sim Com toda certeza A gente vai Respeitar Os Túmulos E tudo mais Ah não Sim com certeza Isso por favor Né Guardem bem Lá Não pode ficar Despreocupada Nós não vamos Nós não vamos Eu vou virar pra Bianca Acordar os mortos E ela ali Comendo mais Eu vou levantar Pra servir A sobremesa Agora Beleza E eu vou Dar a volta Por trás da Bianca Ficar paradinha Comendo Atrás dela Ela vai ter Que jogar Sanidade A menina Vai ter Um piripaque Galera Vai rolar Um Sanidade Pra ela Vamos ver Pra que Não dá crítico Porque você Tá assustando Ela Mano Você tava Assustando Absurdamente A Bianca E ela ficou Até assim Meia Parada Assim Em choque Ótimo Porque eu vou Começar a sussurrar Bem baixinho Bianca Te ligam Bianca Atende Ela fala assim Ai vocês tão falando Muita besteira Aí ela come Ali rapidinho Eu vou Eu vou pro Pro quarto Eu vou pro quarto Aí ela levanta Assim Sai correndo Sai da porta E vai Direto pro quarto Assim Que ela tava Com muito medo Assim Do que Do que a Vanessa Tava causando Com ela Gente O tempo do bullying Já passou Gente Pelo amor de Deus Sim Porque ela não Saber Aturar Uma brincadeirinha Ela subiu E vazou Eu ia aproveitar Que tu tá pegando Sobremesa E ia pegar Mais sobremesa Também Ah falando nisso O Bruno Levanta Não tem problema Não Eu vou dormir Aqui né Hoje O Manuela Ela não 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 Imagina Pode dormir Tá tarde Pra você voltar Pra você voltar Pra Pra cidade Né Não Tá tudo bem Só pra você Ficar na No quartinho Lá embaixo Tals Dos funcionários Tranquilo né Que você tá acostumado Lá Sempre lá Quando eu dormo aqui Não Tranquilo Não tem problema Aí ele Confirma Assim Bom gente Depois dessa História aí Que eu falei Pra vocês Ele dá Uma pescadinha Quando 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 ela Não Tá falando Depois dessa Aí E aí Agora eu vou Se vocês me dão licença Eu vou lá Pro meu quarto Vou descansar E Vê se vocês Não vão dormir Muito tarde Hein Porque Amanhã a gente Começa a excursão Tudo bem Amanhã A gente vai fazer A excursão Não é Por favor Vocês pagaram Pra isso Não é Pra conhecer Aqui o O O casarão Toda certeza Tá bom A gente toma Um café reforçado Por favor Então Boa noite Galera Dormam bem Vendo lá Tchau Tchau Ele já Também sai Ali E desce Pra Pro 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 andar Debaixo A Manuela Tá ali ainda Ela tá Ela tá Ela tava Comendo Né Depois de Do que vocês Tavam Comentando Não Comendo É Tem alguma Lanterna Que você pode Dar pra gente Não sei se Claro 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 A gente tem sim Lanterna Aqui no 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 Saguão Ali na Salinha Pode deixar A gente tem sim Só tomem cuidado Pra andar pela floresta Tá Por favor Não A gente não vai Adentrar A gente só Passar os arredores Tá bom O hotel Fica Com a porta Aqui aberta Tá Mesmo se Seja encostado Quando vocês Voltarem O portão Fica aberto Tá bom Tá bom Perfeito Vocês vão Querer se Arrumar Alguma coisa Ou Vocês vão Pegar as lanternas E passar Repelente Eu posso pegar a minha câmera e chamar a Bianca Tô certo Tá a câmera lá na bolsa De você Vou deixar A câmera que você tem Atrás da câmera É Eu me ensino Tá bem colocado Falando nisso Dentro da Da Sua bolsa Tá lá seu celularzinho Nokia Anos 1953 E você Vê A bateria Tá bem cheia Tá Mas Tá sem sinal Porém Tem Uma mensagem Lá dentro Tá com uma mensagem De De ligação Certo É Avisa Se tiver Muito alto Tá gente Que aí eu abaixo Vou dar pra ir Você tem Um jogo De casa Ui pera Você tem Um Boa tarde Você tem Um jogo De casa Após o sinal Diga seu nome E a cidade De onde Está falando Você está escutando? Você está escutando? É tristeza total Então já sabe Quando brincar É só brincar É só brincar É só brincar Beleza? Ninguém escutou? Eu não estou escutando Eu não estou escutando nada Vê na Na lista de reprodução Ali em cima No somzinho É, tá Tá tudo no máximo Vou tentar Dar play de novo Pra ver se você escuta Tá bom? Ó Dá uma olhada Tá escutando? Dá um play É, tenta aumentar o volume Tá no máximo Agora eu coloquei tudo no máximo Ó Vou dar play de novo Tá Conseguindo escutar? Você consegue dar play? Então faz assim Abre lá Eu vou dar pausa aqui, gente Erros técnicos Erros técnicos, galera Você abre lá Nosso Escuta pela transmissão Isso Da live Deve ser Peraí Tá bom Vou dar play, tá? Peraí, peraí, peraí Deixa eu tirar Deixa eu tirar Porque eu tenho Poção aqui Pronto Vou dar play Vou dar play, tá? Só multa Pra não dar retorno Na live O Discord Boa tarde Boa tarde Você tem um jogo de casa Após o sinal Diga seu nome E a cidade de onde está falando Sim Sou eu O Leandro Deu umas tretas aqui Não deu pra colar com vocês Desculpa mesmo Então Antes Esse premia viagem Chegando no hotel agora Mano Sério Que lugar Gigante Tô nem ligando Como conseguimos Por esse preço viajar Vamos curtir Tentei dar um alô Mas o sinal É tristeza total Então já sabe Quando pintar É só gritar na recepção E achar meu quarto Beleza? Bom É isso daí Que você Escuta Vanessa Eu deixei todo mundo escutar Porque não tem como Montar aqui no faldo demais Mas a gente finge que não ouviu É, vocês não ouviram Fingem que vocês não ouviram Mas a Alexa me ouviu Ela começou a falar aqui Alexa, pausa Começou com a música Pode falar, Vanessa Eu pego o celular Eu olho assim Peraí Ele disse que já chegou Mas não tem mais ninguém nesse hotel Você tá vendo A ligação ali Que tá como Como Um dia antes mesmo Tá, tipo Vocês viajaram Tipo, hoje Tá uma ligação um dia antes Que coisa doida Eu vou começar a procurar a Bianca Tipo, ô Bianca A Bianca tá assim Tapada Debaixo da Da cama assim Coberta Aí ela baixa assim Oi E fala Vem, vamos jogar Uno Vamos Uno? Vocês não iam lá Pro cemitério, não? Não, bobagem Sei que você não vai querer ir Vamos jogar Uno Com a gente É verdade? Você não vai mentir Me levar pra aquela coisa, né? Você acha que eu ia mentir pra você? Acho Você tá doida? Ela tira Além do mais Além do mais Você vai estar mais segura com a gente Do que aqui sozinha no quarto escondido Fingindo que esconde, né? Porque Qualquer um que entra Vê o Murundu em cima da cama Tá bom, tá bom Ela tira O cobertor assim O edredom Coloca O chinelinho ali Debaixo Que tinha Do lado da cama E ela Sai com você É Eu pego a câmera Meu celular Olha assim Meio estranho pro celular E vou descendo com ela Beleza Tá todo mundo ali Se esperando no No saguão É isso mesmo? No hall? É Eu fui Eu fui onde é que ela falou Que tinha as lanternas Queria pegar Eu fiquei limpando a comida Não é mesmo? Que é um pecado Deixar a comida no prato Tirou tudo, né? Limpou bem o pratinho Terminei de comer Todas as suas Só aquele pãozinho no final Isso Foi isso Exatamente Pera, deixa eu descer a Bianca aqui É Aí a Manuela Tá A Helena e o Guri Vão pro final Já que eles estão indo Pro quarto deles Lá atrás Mas a Manuela chega Ó, querido Tá aqui Tá bom A lanterna Ela vem até aqui Ela abre Pega Uma lanterninha Tipo, tem uns cabides ali Você vê que é pra colocar roupa Né? O pessoal que entra Mas tem uma lanterna Ela pega a lanterna Vem até você Ó, tá aqui Querido A lanterna E ela dá a lanterna Na sua mão E aí a Vanessa E a Bianca Tão descendo as escadas Gente Fumar um cigarrinho lá fora Isso aqui é muito bonito Pra ficar aqui dentro Fumando, né? Depois a gente desce Pra jogar o Uno E aí eu viro pra Fernanda e dou uma piscadinha Ah, sim Vocês não vão Vocês não vão mais sair? A Manuela Entrando no quarto A gente vai descer depois Onde é que eu encontro O baralho de Uno É no andar de baixo A gente não vai Mas eu Mas eu pensei que a gente ia ver O Mazuleu Depois o A Bianca não quer ir Ela tá com medo A gente vai apanhar De qualquer jeito Mas o legal É de noite Eu peguei até uma lanterna Lanterna Às vezes a gente convence ela a ir Ah, tá Aí a Manuela já vai entrando E fecha a porta Ela não fica interferindo Muito Tá no Vocês vão Vem cá, gente Vamos tirar uma foto Eu peguei a câmera lá em cima E eu vou juntar os três Assim, bem pertinho A gente tem que ir ali fora Conversar Mas eu junto aqui Pra eu tirar uma foto Você joga aí um Um Disfarce Não, como que é Um Furtividade Furtividade Putz, cabe a minha furtividade Aqui, achei Show Você não é da furtiva Eu vou falar bem alto Chega aqui pra gente Conversar um pouquinho Vamos tirar uma foto É Você tá achando que tá falando bem De furtiva, tá Mas você tá falando super alto Super gritando Até o pessoal Tipo, coloca a mão assim Meio no ouvido Quando você tá falando Amiga, você bebeu já? Assim, já Eu nunca parei Tem toda a razão Sempre fica me surpreendo ainda Tá, vamos fazer uma pose pra foto E a gente troca uma ideia lá fora Cadê a pose pra foto? Todo mundo pode ser pra foto Vai Todo mundo pode ser pra foto Eu tô tirando a foto Ainda não existia selfie, amigo Mas tem como Segura assim? Ainda não tinha Não Era máquina de filme mesmo Se bem que Sim, já devia ter sim, gente Porque a Quem inventou a selfie Foi a Pérez Hilton, né? Não Quem inventou a selfie Foi um maluco na França Que botou uma Tipo, uma câmera gigantesca Na frente de um espelho E ficou parado na frente do espelho Esperando a foto Foi a primeira parte da foto Mas de celular Ah, pode ter sido Mas quem popularizou Tenho certeza que foi a A A Pérez Hilton, amigo A Pérez Hilton é a percursora Dos anos 2000, amigo Pra mim a percursora dos anos 2000 É a Angélica do BBB A pessoa que tá assistindo, gente A Pérez Hilton É a Kim Kardashian Antes da Kim Kardashian Exatamente Exatamente isso É Que inclusive foi a A Pérez Hilton A Pérez Hilton A Pérez Hilton Exatamente Mas inclusive a Pérez Hilton Era amiga da Kim Kardashian, né? Ou é amiga Alguma coisa assim Ela que fez a A Pérez Hilton Ficar famosa A Kim Kardashian Ficar famosa Gente, eu tenho mais de 30 Mas pra mim Vocês estão falando gringo É amiga Cultura inútil Dos anos 2000 Eu tinha Eu assisti aquele I Exclamação Não sei o nome Daquele canal É amiga É, eu falo Eu falo Pede pra Manuela Tirar uma foto Perder uma foto Mas a gente Não vai saber depois Exatamente Fora Chega Vamos lá fora Beleza Vocês vão sair Vocês vão ir lá fora Mas a gente não ia Pegar o Uno Não Ah, eu esqueci Vou pegar o Uno Tô voltando Tá, eu vou lá pegar o Uno E vocês vão ir pra fora Tá Vou pegar o braço Da Fernanda E vou falar É, é Vamos todo mundo Lá pra fora Depois a gente Pega o Uno Por favor Eu quero muito um cigarro Vamos lá fora Tá Tá Tudo bem Já levemente Desesperada Entendeu A gente pode ir lá fora Primeiro Depois eu volto Pega Então, beleza Eu sei que você parou Mas eu sei que você vai me acompanhar Vamos Tá, eu só espero Pro lado Ou a gente vai pra parte de trás Alguém tem noção de pra onde é o mausolel Vamos pra trás Vamos pra trás Vamos pra trás Aqui na frente não existe o mausolel Pra trás a gente não sabe A Bianca já começa a olhar Pra cara da Vanessa, assim Indo pra trás Confia, confia em mim Confia em mim, velho Tá Não sei cadê eu Você tá na frentinha ali Eu dou Eu dou a lanterna pra Bianca Putz, hoje eu tô aqui fora Tá escuro, né Deixa eu voltar A Bianca tá segurando A lanterna, assim Vamos lá Deixa eu botar Bora, rapaziada Deixa eu botar No escuro Porque tá De noite Tá, isso aí Ai, eu botando Uma luz E aí, galera Ai, meu Deus Pra onde é que eu fui? Oi, sou Oi, Francisco Fico É, isso aí E aí É, eu vou seguir aí Tava fazendo a frente Ela chegou a falar Onde que é o mausolel Não, que eu me lembro Não, a localização certinha Ela só falou Vamos tentar Vamos seguir a direção Da igreja Tentar ver a igreja Que ela falou que é do lado Ah, boa ideia Que é a igreja Deve dar pra ver Vou chamar os três assim Vou falar Não, não, não Peraí, vem cá Vem cá Eu recebi uma ligação Do Leandro Só que Aí eu abro Mostro o celular Só que a ligação Foi ontem E o que que O que que tinha na ligação Mas é estranho A ligação Ele avisa Que ele vinha antes Ele tava falando Que já tava aqui No hotel E que era Só a gente procurar Ele aqui Ele só Morou o número Do quarto Aí ele pode Tá Ele não tá aí Ele não pode Tá aí Às vezes Ele só A gente Leandro é um palhaço Vocês acham que ele Ia fazer isso mesmo Ele nem deve ter vindo Ele lembrou do dia Da viagem Às vezes Ele ficou no quarto Eu vou colocar a gravação Pra ouvir Tipo Pra tentar ouvir Algum barulho Bem que a qualidade Das ligações Daquela Você vai ouvir Um monte de barulho Vocês querem Cadê play De novo No áudio Não A gente vai ouvir Tá bom Só que o maluco Conseguiu deixar Uma ligação A cobrar Como recado O Leandro era Fora Ele Ele Ó Ó E se a gente A gente pergunta Na recepção Que quarto Que ele Estaria Sei lá Às vezes Bebeu demais E Dormiu É Mas aqui no trem O Bruno Tentou chamar por ele Na estação Ele não respondeu É Ele Diga saber Eu não Não liguei Porque a gente Tá sem Sem Eu pelo menos Estou sem sinal Aqui Não Acho que não vai ter sinal Isso é estranho Como é que ele conseguiu Me ligar sem sinal Será que é o horário Do dia Tem sinal Nesse lugar Em algum lugar Do hotel Tem sinal Mas qual foi a última vez Que você checou o celular Ah E agora Eu fui buscar a câmera Praticamente não uso isso aqui Às vezes Quando A gente ainda Tava no trem Ele mandou Às vezes Antes E tu Não viu Não sei A gente podia ver Se ele falou Que Se ele tá Aí Às vezes Ele pode estar Em algum lugar O lugar é grande Ou ele tá Zoando com a gente Será que ele não teria Descido pra jantar? Tava pensando nisso É Bom Não custa nada Perguntar Isso que é estranho É Já que a gente Já tá aqui fora Vamos lá no mausoléu Porque Agora também O pessoal da recepção Já foi dormir Aí eu olho pra Bianca Assim Tipo A Bianca já É mentira Que a gente vai Ela Bota a luz Na sua cara É mentira Que a gente vai Pro mausoléu Né? Você tá zoando Com a minha Nossa cara Oi? Você queria que eu Deixasse Sozinha aqui No hotel Que eu suspeito Que o Leandro Acabou de sumir? Eu tô indo Buscar o vinho Tá Você me convenceu Mas A Fernanda Vem sozinha? Eu já volto Tá, tá sozinha Poxa Mas eu só vou pegar Vai Já fui Bianca Bianca Vai com a Fernanda Eu fico aqui Com o Benício Benjamin Confunde Desde o ensino médio Meu nome Nem o nome Tão complicado Eu sei Eu beijar Eu sou muito ruim Com o nome Vocês vão Até o segundo andar Ao primeiro andar Eu não vou levar Porque Enfim Você vai ser Perder Um baralho de uno Pego Muito legal Ele separa ali Tudo pra você E dá Pra você Show Muito Muito Obrigada Senhor Richard Richard Deus abençoe Richard Você é incrível Ele faz até O sinalzinho Da curva Eu nunca vou Me acostumar com isso E Volto Lá pra fora Beleza Você chega já Com as coisas Cheguei Com você Rapaziada Vamos lá Bom Vocês veem Que tem Umas placas Tá Pela Pela Estrada Foda Pela estrada E tá falando Ali Tipo Ah Moçolet É Igreja Pra lá Tipo Tem umas Sinalizações Tá Não Mais fácil Que a gente esperava Rapaziada Então Perfeito Eu vou mandar vocês Pra lá No caminho Eu vou cantando Música Que a gente cantava No instrumento Tipo Despagode Aquelas Música Socorro Toda vez Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha Tá na minha cama Eu acho Eu acho que isso Eu acho que isso não é Eu acho que isso não é música de freira cantar A gente devia cantar A gente devia cantar Os animazinhos Sobrinho De dois em dois Os animazinhos O elefante O elefante O elefante Vocês repararem Ele nem canta Ele é animador É o povo que canta Ele só dá letra Fernanda já Anos luz Na nossa frente Porque só agora A gente sabe Que ele é um babaca Vamos lá gente Eu falo Bianca Pode ir na frente Já que tu tá com a lanterna Ai tá bom Tá bom Tá bom Ai eu tô tentando Botar a luz nela Mas não rola Ela entra na frente Assim Mas ela vai agarrada Com alguém Eu vou com ela Eu vou tipo Um bracinho com ela Segurando a garrafa Tentando abrir A folha Assim Beleza Ela vai andando Ai vocês chegam Assim na metade Vocês conseguem ver Um Um A igrejinha Lá no fundo Tal Uns túmulos Pra um lado E pro outro É eu quero Eu passo nos túmulos Eu quero Tentar ler o nome Assim Tá meio escuro Mas eu Eu me Eu me aproximo Um pouco A cabeça Tentando ler Tá Tem um Fotinho assim É Tem uma Uns túmulos Que não tem Foto Só tá escrito O nome Aí tem uns Que já são Um pouquinho Mais modernos Tem uma fotinho Aí são nomes Bem aleatórios Que tão aí Na frente São Tipo Ah Freio Antônio É Cristiano João Maria Tá em estado De destruição E é isso Que tem Alguns ali Ah beleza Eu escolhi um Que esteja mais limpinho Eu sento em cima E E aí galera Cuidado Desafio Tarei Você senta Em cima De um Que tá escrito É Giovana Eu vou Ah eu Tipo Meio Distraído Mesmo Assim Sem perceber Que elas pararam Eu vou Continuar Observando Assim Passeando Meio Mas Não muito Não indo Muito longe Tá Joga Me encontrar Tá É Ao fundo Você consegue Ver Que tem Um Um Uma Tum Um túmulo Que parece Que são Dois túmulos Juntos Fundo Tipo Pra cá É Pro lado Contrário Onde os meninos Estão Onde você tá É Pro lado Contrário Onde os meninos Estão Pro outro lado Que que elas estão Que eu já perdi São ali Debaixo Eu vou te levar Tá bom Tá Ah tá Pra cá Quem é Eu vou Tentar ler Esse lado aqui Tá É Tá escrito Em memória Para Maria E Antônia É a mesma idade? É Tipo Mesma data de nascimento? É E a mesma data De morte Eu volto Voltar Eu volto Correndo ali Já estão Beleza E Meio assustados Tá Eu chego Assim Tá Fernanda Já conseguiu Abrir o vinho? Tô quase Tô tipo Com a garrafa No dentro Assim Joga um destreza Pra ver se você Abre o bonitinho Tá bom Tu não acerta ninguém Né Nossa senhora Não Cheguei nem perto Eu abri a garrafa ainda Você tá ali Tendo uma certa dificuldade Pra jogar Aí a Bianca Fala assim Ai me dá isso daqui Eu acho que você Tá meia desacostumada Aí ela vai Pega da sua mão Os humanos Já usam Um abridor Né Tô abrindo Que nem um Neandertal Putz Ela fica puxando A rolha de um lado E você segurando A garrafa de outro Eu queria muito saber Aquele vinho Que tem na sacristia É com álcool? Sim É exatamente Igual esse aqui Quer dizer Não esse aqui Mas Tem muito mais a ver Com o simbolismo Do que com Parece ser um vinho Claro Esse vinho Muito caro O que elas pegaram É É um vinho bom Ah tá Não é qualquer coisa Assim É um vinho bom Né Eu falo É Parece ser Deve ser caro isso aí Pra eles dar a garrafa toda Pra gente Será que Será que isso vai Entrar como Um acréscimo do hotel? Tipo De fundo Você escuta uma voz Com certeza Com certeza Com certeza Porque Eu tipo Ah eu tava pensando Isso agora Tipo A gente tá Indo pegando as coisas Daí vai chegar a conta No final E vai tá Muito maior do que o combinado Vocês mexeram no figurobar Vocês mexeram no figurobar Ando não tem problema Leandro paga Leandro paga Eu posso tentar abrir? Não Por favor Destreza Ué Finalmente Alguém conseguiu Abrir a garrafa Você dá Um estourinho Ali na garrafa Assim ó E é isso É Eu entrego Eu entrego Pra Bianca Assim Você parece Tá um pouco nervosa Isso pode ajudar Ai com certeza Ela pega e vira Assim um golinho Na Da garrafa E entrega Pra outra Faz direita Não, não, não Faz direita Isso não valeu Claro que valeu Toma você então Fernanda Ela entrega A garrafa Pra você Nossa Tomou um golaço Assim Chega até A escorrer Uma gota Assim ó Da boca Da Da Fernanda Vai Agora faz direita Ai você Tá muito acostumada A beber Vinho Fernanda Não sabia Que as fereiras Eram assim Ela vira a garrafa De novo E toma Mais Mais pesadão E aí entrega Pra outra pessoa Ergue a mão Pra entregar Pra outra pessoa E Tom Também Um Um gole grande E passo pro Não sei se o nome dele Benjamin Benjamin Eu falo Eu vou passar Dessa vez Ah não vai não Tá louco Não 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 Você tá querendo Ficar sozinho Na floresta Com três mulheres Bêbadas Você vai beber Também Ele faz Aí fica Meio envergonhado Ele Ele toma Assim um gole Ele Tipo quase Não Quase Dá uma Gorfada Assim Ai peraí 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 Daí eu pego A coca Que eu trouxe Abro E tipo Roda Roda Um Constituição Benjamin Meu Deus Assim que você Dá Um Gole Mais Profundo Parece que Você esquece Dá um Um apagão Na sua Na sua Ele tipo Vai pra devolver Assim Quando ele vai pra devolver Ele pega de volta Bebe mais um gole É Não é um dos melhores Mas Quem é o próximo aí Eu pego de volta Dele Guarda a coca Acho que você não vai precisar mais Toma mais um gole E sigo passando Virar uma roda de vinho Em vez de uma roupa É Vocês Algum Alguma de vocês Trouxe o cigarro Ah Eu tiro um cigarro Tiro um maço Do bolso E passo pra ele E o isqueiro também Ah mas Não era bem Tabaco Que eu tava falando Mas tá bom Ele acende Assim Ele É Muito bom Pelo que eu me lembro Eu sou irmão Fumava Coisas exóticas O O Benjamin nunca Benjamin é um frouxo Ah Tipo cutuca a Bianca Assim Tá acontecendo de novo A Bianca Já tá Querendo levantar Ela já levanta Vamos voltar pro hotel Senta que eu quero ver Aí eu tipo Pega a latinha de coca E entrega pra ela Senta É Desculpa falar Mas Vocês estão um pouco Um pouco diferente Da última vez Que a gente se viu Ah sim Eu mudei pra caralho Eu fico olhando Sem entender nada Tipo Pera aí Mas ele não era Benjamin? É mas às vezes Ele vira o Bernardo Tipo Ah caguei Não falo nem Disforçando É o Bernardo Ele nem Nem tá mais Saindo de casa Benjamin Ah É isso Ah é? Ele não sai de casa? Não Ele não Eu não quis vir Eu vou te perguntar Um negócio no privado Porque Eu preciso saber Tá bom Mas continue Continue A interpretação Amigo Ele pega Ele fala Tá Ninguém trouxe Um rádio Colocar uma música Nada Vocês estão Vocês eram mais preparados Antigamente Inclusive Eu acho que você tem Toda razão Ninguém trouxe o rádio Sim Aliás E o E o Leonardo Ele não ia vir? Já tô com o irmão Leandro? Parei Parei Leandro É Muito mais forte que eu É Leandro né? Leandro É Leandro Leandro não ia vir? Então Aí eu volto no assunto Ele mandou uma mensagem Dizendo que já tava aqui Mas a gente não encontrou ele Tá Vamos encontrar o O É Cê sabe né Que o Que o Leandro e o Bernardo eram Super parças Então eles Cê imagina onde que ele esteja Não imagina onde ele esteja Você Tipo Sabe como ele é Enfim É isso É Vamos encontrar ele Porra Ele ia adorar estar aqui Deixar o cara de fora É Então Mas é que Ele deixou o recado ali Que ele tava ali Daí a gente foi lá no hotel Ele não tava Daí Pá Não sei se compensa E até lá Ah então A gente devia ir ali no mausoléu Ver Dar uma Olhada Nas coisas Que não volta Voltar no hotel Pra chamar ele Agora Não vai rolar não Ah tá Então Esquece Esquece aquele cara Depois Depois a gente conversa com ele Eu quero Eu quero realmente Ver esse mausoléu Parece ser interessante Me surpreende Que você sabe O que significa mausoléu Eu sei Eu Quer dizer Meu irmão Sabia né É Não sei Mas isso é Fascinante Mas será É Mas tipo Será que a gente consegue ver Ainda Algum corpo Algum morto Lá dentro Talvez se você Cavar muito Ninguém trouxe pá Meu Deus A gente não trouxe nem radinho Você tá querendo Que a gente tenha lá pá A Bianca Balança a luz Assim A gente só trouxe a luz Mas ela tá com um tercinho Assim ó Segurando o tercinho Sente a luz Sente a luz Ele pega tipo Ele pega Ele pega a luz Da mão da Bianca Assim e fala Tá é Vamos Então vamos lá Ele tipo Só Ele vai meio que Se pagando de corajoso Assim Ele vai Indo na frente Beleza É Você vê que tem um mausoléu Que ele é Tipo Ele tá Comido pelo tempo Não sei se você sabe A palavra é certa Mas É É o que mais chama atenção Assim Tipo Que ele parece que é maior que os outros Tal Mas Num passado ele parecia ser Completamente branco Agora ele tá mais Encardido Por causa do tempo É Ele entra Ele Vai entrando e fala Demônio Demônio Tem um demônio aqui É bom que tenha Porque eu não vim do Vaticano Até aqui Porque eu faço raiva Tipo Dô risada Assim né Porque eu não vim do Vaticano Eu espero Tá Vamos gente Ah Eu vou Eu vou junto Eu vou também Beleza É do Do outro ladinho Amigo Também Vou puxar todos vocês Aqui é a entrada? É Pra cá Aqui em cima Debaixo daquele que você tava Ah Aqui Na entrada dele Tá escrito É É Um nome bem Rebuscado Assim né Mausoléu dos Santos É Eu vou indo na frente Tipo Eu quero tentar Eu vou mexer na porta Assim Tem tipo Geralmente é uma Tipo uma casinha mesmo né Não sei como é que é isso Ela tá Ela tem um portãozinho Na frente Mas ela tá toda aberta Tá É Eu vou entrando Eu falo tipo Meio que Olhando pra trás Assim ó Se tem Se tem algum Espírito aqui Dá um sinal No que ele tem isso Eu vou agachar atrás da Bianca E pegar o pé dela A Bianca dá um grito Calma aí Calma aí Calma aí Ela vai fazer isso mesmo Eu posso ter visto isso Ah Joga aí um dado Joga um dado aí Os dois jogam um dado Pra ver qual Qual é Eu só quero ver O que ela vai fazer isso Eu não vou impedir Eu só quero ver O que ela vai fazer isso Você vai Fazer alguma coisa Vanessa Eu vou fazer o mesmo Como o Bernardo Ah então beleza Tá Então tipo Vejo que ela se abaixa Eu me abaixo igual assim Daí tipo Põe a mãozinha Pra puxar a perna do Bernardo Aí eu olho pra ela Tipo faço Um Dois E vou Fui que ele dá um berrinho Assim Todo A lanterna Quase cai da mão dele Balança A Bianca A Bianca Também dá um Gritão Veja mim Joga Constituição De novo Obrigada pelo follow JPFot Só escolher um jogador Pra você dar o dado De sucesso automático Por gentileza E aí E aí Nesse momento Que você toma Um sustão O Bernardo Parece que Tudo fica Preto de novo Antes ele pega Tipo Ele se assusta Ele tipo Só olha pra Ele olha pra ela E fala Tchau gente E Ele volta Ele fala Assim E ele tipo A reação dele é Ele tipo Para assim Ele fala Olha e volta Tipo Vai em direção Ao mausole Mas tipo Sem Fazer piada O O Benjamin Então entra Pode entrar Eu fiquei Eu entro também Pode entrar Isso é muito legal O que o founder faz Né gente É muito legal mesmo Quando vocês Entram Ali dentro Vocês Basicamente Vem Aquelas Mesmas Pinturas Assim Que tinha lá No casarão Em várias Lápides Colocadas Na parede Assim Parece que são Algumas gavetas Assim Sabe Pela parede Ela É aquelas Mesmas É Eu vou mandar De novo Tá Só pra É as mesmas Gavetas Aí Tipo As mesmas Coisas Escrito Ernesto Santos Xalor Santos Abigail Berenice Catarina Diana Elizabeth Fanny Gilberto E Helena Bizarro Cada Cada Uma Delas Tem Um nome Com a letra Seguinte Do alfabeto Olhando Assim Realmente Que ódio E olha só Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Meninas E um Menino Posso Que nem Lobisome Isso é Mesmo Tô Dizendo É Acho Que tem Mais Coisa Nesse Lugar Do que Parece E Eu vou Começar Tipo Vou Tentar Tirar A poeira Do nome De um Dedes Assim É Vanessa Joga Ocultismo Amiga Isso daí Foi a Coisa Mais Cargada Do Face Da Terra Maluco Isso Nunca Aconteceu Na nossa Vida Cinco Por Cinco Cinco Por Cinco Tira Seis Meu Deus Que Cagada É um Negócio Muito Específico Ó Vanessa Ganhou Dado Dado Sess Automático Não vou Nem De Bônus Arrasou Vanessa Obrigada Vanessa Você Por um Momento Por um Deslumbre Assim Você Vê Dessa Forma As As Lápides Eita Vou dar um Grito E me Jogar Para trás Rola Um Sanidade Vanessa É uma Eu sou Muito Samba É O Ironismo Da Vida Né Amiga Não Dá Para Gostar Um De Sanidade Mas Como Foi Só Um Um Joga Um D D4 Para Saber Quanto Você Perdi De Sanidade Foi Bem Pouquinho Nossa Tira lá Três De Sanidade É Você Tá Em Completo Pânico Tá Quando Você Vê As Lápises Daquele Jeito Você Oi Tô Chato Que Vista É É Você Começa Como que eu vou interpretar Falar o que ela tá sentindo agora É Você Você Meio que Entra em pânico Tá Vanessa Você Começa a olhar Para todas as lápis Daquele jeito E fica assim Em pânico Você Tipo Só quer sair Dali Tipo Sair E ir embora Posso Posso falar Tipo Do sangue Tipo Vocês tão vendo Vocês tão vendo Vamos sair daqui Vamos sair daqui Agora Vista Calma Tá tudo certo Nada mudou Como assim nada mudou Você não tá vendo sangue Não Não tem sangue nenhum Não Tem sangue Tem sangue Para todo lado Eu olho assim Para a mão Desesperada Começa a limpar Na roupa Aí você Não tá Com sangue Na sua mão Tá É só Olhe nos Nos quadros Mas Eu não entendi Você tá assim Em pânico Tentando se limpar Calma Talvez Tenha virado um pouco De vinho Mas Sangue Não tem Tem sangue Nenhum Tá doida Começa a andar Para sair Do mausoléu Não é possível Que vocês não estão vendo Sangue Eu falo É É parecido com o que Não foi parecido com o que Eu vi No vestido Eu vou tipo Saindo também Começa a olhar Com mais atenção Assim Nas lápis Entre elas Às vezes tem Alguma mancha vermelha Qualquer coisa Tá Então joga Um Ocultismo Todo mundo sai A A Bianca Já tá lá Do lado de fora Na Entrada Querendo Só sair Dali E Fernanda Quando você Tá Olhando Entre as As lápides Por um momento Te dá Um Um Flash E você Enxerga As lápides Desse jeito Ok Eu passo a mão em cima Pra ver se sai A mão de sanidade Eu passo sem o Ocultismo Tá Eu sei Mas aqui é assim Né amiga Eu sei também Você Parece que Tá Mais intrigada Do que Com medo E quando você Passa o dedo Em cima Parece que Tá seco Tá completamente Seco Consegue botar De novo A imagem Claro Eu Tenho Agradeço Tá completamente Seco Assim E é isso Que você vê Eu quero tentar Mexer na foto Da Charlotte Tá Presa Dentro Da 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 Do lugar Do mármore Ali Ela tá Tipo Presa Tá E Quero mexer Na foto Do Gilberto Ali Tá a mesma Coisa Ela tá Presa Dentro Do 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 mármore Ali Tá Então Enfim É É isso Mas eu Ficou muito Mexida Ali Mexendo Tentando Desencaixar As fotos Ver se eu consigo Organizar uma mancha Com a outra Coisas assim É Joga Um Um Ideia Jogo Nossa Claramente Você percebe Que Tipo As únicas Pessoas Que não estão Manchadas De sangue Ali É a Charlotte E E o Gilberto Você Lembra Que a Manuela Falou que o nome Do cachorro Era Gilberto Do cachorro E que o apelido Dele era Guri E estranhamente Você percebe Que o nome Da Da outra Criança Que tá na mesma Foto do Gilberto Se chama Helena Que é o mesmo Nome Da Da Filha Da Manuela Certo Obrigada O S Pra quem que você Nanda o seu Dado automático Beleza Mas eu acho que era isso Que eu tinha Pra Pra ver E começa a sair Também Beleza Eu começo a caçar A Garrafa de vinho Eu entrego Pra ela A garrafa de vinho Tava É Tava na mão Da Fernanda Né É Bem Dado Obrigado Do lado Do lado Do vinho Meu Deus do céu O que que aconteceu Lá dentro Eu acho que eu também Vi o sangue Que você falou Parece Regalar o olho Assim pra ela Você viu Ai eu não tô tão doida Assim Nossa Será que tem Esse Vinho Não sei Mas ele é muito Bom Eu vi algo parecido Quando a gente Na loja Um vestido Lá naquela Na cidade Que a gente passou Você descreveu Que Tudo Pareceu Ensanguentado E sumiu De repente Eu vi Só que no vestido Vestido Parecia que tinha Alguém ali Alguém completamente Sanguentado E aquilo sumiu Do nada Bom Eu vi Os túmulos Com algumas manchas Parecia feita De mão Suja de sangue Alguma coisa assim Mas tinha Dois túmulos Que não estavam sujos O da Charlotte E o do Menino Lobisomem Que inclusive O nome do Menino Lobisomem É o mesmo nome Do cachorro O tal Do guri Lá Ela falou Que o nome dele Era Gilberto E a Menina Que tá na foto Com o Gilberto Chama Helena Igual a filha dela Mas não tem Nenhuma Manuela Nos túmulos Tô confuso Teve um O mestre Teve um Santos Que fugiu Eu não entendi Se foi tipo Que não tem notícia É Não tem notícia Meio que acabou Mas quem fugiu Foi a Mas isso não era Da família original Tipo Que fugiu Calma Como assim Não É que assim Tem a família original Que é a gente Da primeira temporada Original E O que fugiu Foi uns anos depois Que eu Esqueci Que teve um Que não tem notícia Que fugiu Ah Que foi a A Catarina A Catarina fugiu Verdade Mas ela tava ali Ensinada no No mausoleum Né Vocês veem a semelhança Que tinha dos quadros Dentro do Do hotel E aí dentro Né Isso Isso É Muito bizarro É Nossa Será que a dona Do hotel Já viu isso Eu não sei Eu Não gosto muito dela Não Nossa É muito estranho Ela põe o nome Da criança No cachorro E esse Bruno Também Sempre o tempo Todo animadão Ficava insuportável É Vamos voltar Eu acho que Tá bom de mausoleum Por hoje Né É Também acho Que já tá bom Vamos voltar Pro hotel Vamos tentar Achar o Leandro Depois É Vamos aproveitar E fazer isso Durante a noite Não lembro A gente assinou O livro de registro Quando a gente chegou Não Não A gente inclusive Mudou de quarto Né Às vezes Se a gente passa A descrição Do Leandro Ele não é uma pessoa Difícil de notar Não Alguém pode dar Eu tinha ouvido os barulhos Beleza Então Vamos voltar De novo Pro hotel Partiu Voltar Um pouco mais de pressa Do que Quando a gente Estava Vindo Voltaram Correndo É isso Vocês chegam lá Por trás Do Do hotel Igual vocês chegaram O que vocês querem fazer Eu vou entrar Eu quero ver se tem alguém Se ainda tem alguém Na recepção Quando você dá Se eu vejo Se eu vejo que ela Está acordada Ainda Eu boto na porta Ela Oi Oi Pode entrar Eu entro Assim Você viu A gente tem um amigo O Leandro Ele falou Que estava aqui Ele chegou ontem É um cara Alto Assim Meio Desengonçado Espera um minuto Deixa eu ver Se tem Se tem alguém Aqui Ela abre O O O livro Né E ela vai passando O Para olhar aqui Ah tem sim Tem sim Um Leandro Se bem que Eu acho que ele falou Mesmo Que Que uns amigos Iam chegar Ah é verdade Sim Ele está aqui Ele está hospedado aqui Que quarto Ele está no Quarto Dezesseis É no No andar de baixo Que longe Não dá para mudar O quarto dele Para ir lá para cima Com a gente Eu acho que dá É só A gente conversa com ele Uhum Mas Mas É só trazer A chave dele E a gente muda O quarto Tranquilamente Ok Tá bem Vocês vão ir lá Chama ele Sim Ah tá bom É só Então é só descer No segundo andar É próximo É bem no final Do Do corredor É só descer Vamos lá Beleza Ela parece Tá mentindo Mestre Você quer jogar Um Quero Psicologia Né Meu personagem Não desconfiou Pode ser Jogue Não Posso Dez É Você não faz ideia Você só Entende que sim Perfeito Vamos ir Para o segundo O Quarto Dezesseis Enquanto a gente caminha Ao voar perto Do Benjamin O seu irmão Apareceu de novo Enquanto a gente Estava lá No cemitério O que ele falou Ah A gente teve Pouca conversa Mais sobre Ensino médio Música E Por que não Invadiu O mausolé Por que não Invadiu O mausolé Você não deixa Você não deixa Meu irmão Fazer nada Que eu Eu Benjamin Não faria Porque Olha Ele fala Assim meio baixo Assim para ela Tipo puxa Só para ela Puxa ela Eu não sei Se ele está Muito feliz De ter sido Eu Sobreviver Ou não ele Hum Entendi Bom Eu fico de olho Obrigado Vai Aquela desfacada Mega assim Porque eu estava Super incentivando O Bernardo Mas Ele não precisa Saber isso Tá Tinha As plaquinhas Ali em cima Mostrando Que o Que o Que o Quarto Dezesseis Era para Direito O último Quarto Jogou correntinho Assim Tipo Jogou Chegar Abre a porta E Tá Tchau É Trancada É Tipo isso Tá É chegando no final Deixa eu levar vocês Ui É Bom Eu quero que vocês Todos Rolam Rolam Sanidade Ixi Ferrou Ferrou Ó Passei suave Eu vou usar Um dado De Nossa De Benção Tá Tá bom Que você tinha usado Tá Ah tá Beleza Vou só jogar O da Bianca Tá Aparentemente Ninguém Entra em pânico Mas É Exatamente Isso que vocês Vem Quando vocês Empurram A A Porta O quarto Tá Completamente Ensanguentado A cama Que antes era Que é toda Adornada Com lençol Tá Completamente Cheio de sangue O travesseiro Jogado no chão Completamente Cheio de sangue E o sangue Parece Ligeiramente Seco Assim É A luz Fraca Do abajur No canto Da sala Tava caído É Mas Mas o que mais Era Perturbador Era a quantidade De sangue Que tava no chão E No Leandro O Leandro Tava Completamente Banhado De sangue Mas ele tava Imóvel Olhando pra frente Quando Ele olha Pra vocês Ele Quebra o silêncio Que tava No momento Da agonia De desespero De todos E Ele fala Não Não fui eu Não 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 fui eu E Vocês Vem Que Vocês Finalmente Reparam E cai A A ficha Que tipo O Bruno Tá deitado No chão Numa Poça Enorme 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 De sangue E ele Tá Olhando Fixo Pro teto E é por aqui Que a gente Termina O nosso Segundo Episódio Eita Com essa Bela Visão Do quarto Carmezim Vamos ter que Bom Galera Advogado Agora Vocês Agora Ficam Para o próximo Episódio Descobrir O que Vai acontecer Se vocês Vão ajudar O O Leandro O que Que vocês Vão Fazer Aí Pra ajudá-lo Mas Quero dar As últimas Deixas Vamos Posso dar Pra você Primeiro Vanessa Pode dar As Deixas Aí Eu Tô aqui Quem que é Vanessa Quem que é Vanessa Ai Que ótimo Amiga Muito Bom Cara Que Raiva Foi Um ótimo Corte Fala Amiga Descobre Descobre Gente Imagina Eu sou a Mar E vocês E vocês Me encontram No Arroba Terror Na Esquina Em Todas As redes Sociais Porque Eu tenho Um podcast Que chama Terror Na Esquina Que tá Em todos Os agregadores De conteúdo Então Ouçam No Spotify Ou no Youtube Music Procurem a gente Que vocês vão encontrar Maravilhoso Recomendo Muito bom Terror Na Esquina Inclusive Eu tenho Um episódio Lá Sim Muito bom Muito bom Assistam Agora falta A Paula E o Pedro Exatamente Com certeza Com certeza Falando nisso Fernanda Pode dar Suas deixas Gente Muito obrigado Por que a gente Estou no projeto Vocês são fodas Quero agradecer Demais aos do mês De semana passada A gente tá Se reagindo aos pouquinhos A cidade vai voltar E a gente vai dar A volta por cima Mais uma vez É isso que acontece Muito, muito obrigado Por que a gente Vocês são fodas Até semana que vem Benjamin Eu sou o Pedro Queria agradecer Eu tô ansioso Pra próxima mesa Agora Que é Eu tenho Ao mesmo tempo Que eu tenho vontade De Eu não sei Se eu vou E começo a investigar E virar o quarto Ou se eu saio correndo E chamo a polícia Que é o que Só que é Cthulhu É o que as pessoas fariam Mas como é Cthulhu Tudo é possível É Olha Eu tenho uma A gente tem uma empresa Que vende produtos personalizados Canecas personalizadas Do que vocês quiserem Então Segue lá Entre temas No Instagram Que lá no entre temas Tem Se você é de outro lugar Que não Fora de Rio do Sul Você pode comprar Pela Pelo Mercado Livre Pela Shopee Que a gente tem tudo Conta nesses lugares Então Tem Mas o mais fácil É seguir no Instagram Porque Indo nos fixados Tem o passo a passo De como Nos achar nesses lugares E como fazer pedidos Pra esses lugares Então Tá chegando o Natal Aí Amigo secreto Sempre Caneca Assim Onde Todo mundo gosta E dá pra fazer Do jeito que você quiser Isso aí Legal Bom gente Então é isso Queria agradecer Todo mundo De novo Por ter participado Espero que vocês Estejam curtindo muito O episódio Esse episódio Eu deixei bem soltinho Pra vocês fazerem O que vocês quiserem Pra descobrir Mesmo O que O que é O hotel E etc Mas A gente fica aí Pra próximo episódio Vocês descobrirem O que Que está rolando O que aconteceu Né gente Porque Pesado Pesado Perderam o instrutor Beijo gente Até domingo Até o domingo Que vem Tchau Tchau Tchau